Vamos lá, começando, começando, estamos ao vivo minha gente para mais um plantão Python Pro. Plantão de hoje vai ser muito especial, contamos aqui com meu grande amigo Regis, aqui ele vai falar pra gente como ele foi resolvendo um problema que ele tinha para inserir 14 milhões de registros em um minuto em um banco de dados, inclusive inspirado para responder a pergunta de uma aluna nossa do DevPro, do Python Pro na realidade, que perguntou como ela poderia inserir registros, eu lembrei de uma palestra que o Regis tinha feito, falei Regis, consegue dar uma força para a gente? O Regis como sempre foi muito solícito de poder ajudar uma colega de curso. Plantão aqui, só relembrando, acontece todas as terças-feiras às 18h05, então se você quiser participar e quiser também aprender um pouquinho de Python, tem o link aqui embaixo para você participar, inclusive ser avisado, então se inscreva aqui no canal também, se quiser ser avisado, se quiser fazer um curso de Python, o link está aqui, o curso de Python básico, procedural e orientado a objetos. Bom, falando de curso, na realidade a gente estava conversando com o Regis aqui antes de começar a gravação e a gente tentando se lembrar de quando nós nos conhecemos, eu lembrava que o Regis tinha entrado bem no início ali do Python Pro, quando a gente ainda fazia cursos ao vivo, e na época que o Luciano ainda estava dando aula aqui no Python Pro, e eu lembrava que era ali antes de 2014, depois a gente foi se conhecer pessoalmente num curso presencial, que se eu não me engano foi do próprio Python Birds, que é o curso que está aqui agora gratuito, que eu fui fazer presencial lá na Nova Tech em São Paulo, do ladinho da estação do metrô. É isso mesmo? E quiser dar um alô aí para a galera e confirmar se a história é essa mesmo? Como você lembra, Regis? E aí, pessoal, beleza? Boa noite para todo mundo. Queria primeiro agradecer o convite do Renzo aí, até porque ele tinha conversado comigo e falou assim, que eu já tinha visto vários alunos participando dos vídeos aqui, contando a sua experiência, das coisas que aprenderam. E aí ele falou, pô, só falta você de participar também, e daí eu vim aqui hoje para contar a minha experiência aqui, e é isso mesmo, a gente estava até tentando resgatar aqui, porque já tem um tempinho, já tem praticamente uns seis anos que eu fiz o curso pela primeira vez, e como ele tinha dito na época que o Luciano Ramalho ainda ministrava o curso também, e depois o curso presencial, né? Tanto que aí foi no curso presencial que eu falei, agora eu vou encher as paciências do Renzo e perguntar tudo que eu ainda não aprendi sobre parto, agora vai ser a hora, né? E basicamente é isso mesmo. Maravilha, Região. Só relembrando, eu vou ficar aqui mais de facilitador, então eu vou sair aqui da tela, inclusive, neste momento estou saindo da tela, foco totalmente na tela do Regis. Se vocês tiverem perguntas, vou pedir aqui, deixa eu até ver quem está aqui, dar um alô aqui para a galera. Jair aí, Wesley Ribeiro, Jorge Luiz Plauts, como sempre, está aqui presente também, Tiago Cruz, Vitor Sodré, Marcelo Benigno, olha, grande Marcelão, seja bem-vindo aí, volta e meia o Marcelão aparece também. Sheila Herbert Davin, Davinir, olha aí, rapaz, que satisfação. A galera está toda aí, viz, com maior pressão, hein? Sandro Barone e Ramiro Álvaro, inclusive Ramiro que já pegou o seu primeiro frilo aí no curso, fiquei sabendo hoje aí, hein, Ramiro? Não sei se não era para falar para ninguém, não pedi para falar, mas enfim, espero que não seja problema eu falar isso, mas conseguiu já pegar um frilo aí por conta de intermédio do curso, estou muito feliz aí por você, espero que seja o pontapé inicial aí pela excelente carreira, porque sei que você é um cara que manda muito bem. Edson Andrade chegou aí e o Jorge Luiz Plautz mandando um abração para o Regis e colocou entre parênteses estoque, tá? Então se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para ir colocando por aqui, o Região me fala qual é a regra, se a galera pode ir perguntando no meio ou não, enfim, o dono aqui da brincadeira será o Regis hoje, eu serei um mero facilitador aqui do processo, manda bala aí, Região, o show é seu. Bacana, então, não, a regra é o seguinte, pode perguntar a qualquer momento, até porque dependendo de mim eu não tenho pressa para acabar, então vai depender da disposição e o ânimo da galera do chat mesmo, inclusive mandar um abraço para todo mundo aí que está participando do chat, que o Renzo mencionou a galera aí, e tem uns amigos aí que me deixam até um pouco mais nervoso, viu? Mas bacana por estar prestigiando aí. Dá aquela benzida, né? Pede aquela bênção dos deuses da internet, da demonstração, né? Porque às vezes é bravo, né? É, eu nem preparei um gif aqui, mas quando eu faço slides, que hoje não vai ter slides, né? Eu coloco uns gifs, tipo, a pessoa fazendo alguma coisa que no final pode não dar certo, né? Alguma coisa pode dar errada. Mas, enfim, vamos torcer para dar certo, né? Antes de eu compartilhar a minha tela, eu queria comentar o seguinte, a minha motivação para fazer essa palestra, que é o seguinte, acho que mais ou menos 2018, foi em 2018 quando ainda estavam acontecendo os eventos presenciais, e estava acontecendo a Python Sudeste, que foi na cidade de São Paulo em 2018. Foi exatamente nessa época que apareceu um desafio para mim, que era inserir 300 mil registros no banco de dados, e eram 300 mil registros em cinco tabelas. Tinha foreign key, relacionamento, né? E aí é a hora que você fala que você tem que tomar um pouco de cuidado com as brincadeiras que você fala para o seu chefe, né? Porque eu falei assim, ah, acabou, pode ir embora? Aí ele, claro, tranquilo, acabou, pode ir embora. Beleza, virei à noite e não terminei a tarefa. Agora eu vou contar o porquê, né? Vou contar o porquê desses detalhes, né? Renzo, compartilha minha tela agora? Você é que manda. Eu estou na sua tela, eu já não estou aparecendo, está só você agora. Tá, então eu vou compartilhar a minha tela, aí você confirma aí. Gostaria que você estivesse vendo o Twitter primeiro. Acho que está vendo aí, né? Sim, perfeitamente. Quer que fique, pode aparecer você, eu posso pinar e aí aparece só a tela. Eu vou controlando aqui. Se eu ver que está aparecendo bem, vou deixar só a tela. Você que sabe, porque eu acho que eu vou aumentar a fonte e tudo. Vamos ver, né? Perfeito. Bom, o meu Twitter, assim como o GitHub também, é RG3915, né? Se de repente quiser acompanhar aí e dar uma olhada. E eu tinha até colocado esse Twitter aqui, que é uma brincadeira, né? Eu consigo inserir um monte de dados no banco. Aí quantos? 14 milhões e 605. Então está aqui a referência do porquê do título da palestra, né? Aí, 14 milhões e em quanto tempo? Aí em quanto tempo? Eu acabei respondendo uma segunda imagem aqui, que era em um minuto. Aí vamos ver se eu consigo realmente fazer isso, né? eu não sei se o Renzo colocou na descrição do vídeo mas se não você coloca aí no chat que o repositório que eu estou usando é github.com barra rg3915 eu editei, eu editei e coloquei tá na descrição bacana, tá na descrição eu coloquei fast-database porque eu acho que vai ficar mais fácil de você procurar no Google, de repente a pessoa tá procurando no Google ali aí fast, né, rápido e database, banco de dados tá, aí é o seguinte, depois que eu fizer o clone desse repositório eu já tinha contado a minha motivação aqui, né do porquê que eles estavam fazendo isso e aqui tá bom o tamanho da fonte, né nesse ponto aqui pra mim tá perfeito vocês aí no chat, eu sei que vai ter um lag, pra mim tá aparecendo bem esse pessoal aqui do chat espero que esteja aparecendo bem pra vocês também me dê um toque aí qualquer coisa eu peço pro Regis subir mais aumentar mais se não estiver bem mas manda bala aí, pra mim tá bom tá, bacana aí aqui seguindo o readme do repositório eu coloquei um pouquinho em inglês aqui mas também tá uma mistura de inglês com português porque no final das contas eu faço o clone do repositório entro na pasta e depois esse projeto aqui ele é feito com Django e aí eu quero mostrar umas coisas aqui que ele é feito com Django mas antes eu quero fazer o seguinte por que não usar SQLite? então tem um link aqui que eu acho que quem usa Linux já tem o Curl instalado e primeiro eu quero mostrar por que a gente não vai usar o SQLite o SQLite muita gente usa pra efeitos de teste só que quando a gente vai simular coisas de produção é melhor a gente fazer uma coisa mais próxima do que tem em produção né então aqui eu tô só criando uma pasta aqui e aí eu copie aquele endereço que é um Curl que ele ele baixa esse boilerplate aqui e fica até como dica porque esse boilerplate é o seguinte ele vai criar um projeto em Django do zero já na versão 2.2.13 se eu não me engano é a última versão da linha 2x do Django que eu ainda prefiro usar essa essa versão e daí ela fica como dica pra você criar um projeto de uma forma rápida pra você fazer testes usar por exemplo o Django Packages que tem milhares de bibliotecas usar pra você experimentar e aqui ele foi tão facilitador que além de ter instalado o projeto ele já fez o migrate e já criou um super usuário chamado admin que eu coloquei uma senha bem simples só pra desenvolvimento e aí se você olhar aqui temos aqui o SQLite que é o padrão que a maioria dos tutoriais mais iniciantes a gente acaba usando ele nesse projeto aqui eu quero fazer o seguinte eu vou abrir ele aqui por enquanto só um segundo tá e aqui no no settings.py eu acho que eu não vou mexer em nada é não vou mexer em nada já tá o SQLite aqui por padrão que é esse esse trecho aqui e a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte no models.py ele não tem nada ainda mas se você vier aqui na sequência do repositório do GitHub eu fiz eu rodei o script com o search borderplate aliás uma dica importante já tá tomem cuidado com o arquivo .sh pra ver se não tem um rm lá dentro eu acabei não fazendo isso mas o interessante era que vocês conferissem o conteúdo pra ver se não tem um rm eu quero fazer aqui de uma forma bem simples colocar o foco não é falar só sobre Django é sobre banco de dados mas eu quero mostrar aqui o seguinte eu tô colocando um produto eu prefiro colocar tudo em inglês product title que seria o título e aqui eu coloquei um max length tamanho 10 tá e essa quantidade aqui que é um positive field talvez eu nem use mas o importante aqui é que o tamanho do meu campo é tamanho 10 beleza então é o seguinte quando eu instalei aqui se você olhar eu vou até deletar bom deixa aqui que eu não vou enfim no requirements eu tenho também o Django extensions e o Django extensions ele é um facilitador porque quando eu faço aqui ó python manage.py eu tenho aqui os comandos nativos do Django só que o Django extensions ele me oferece mais opções e uma opção que eu quero aqui é o shell underline plus por quê? porque aí quando eu faço python manage.py shell underline plus ele já abre no ipython e aí ele tem highlight e autocomplete e ele já importa todas as tabelas pra mim aqui ó core.models import product pra com isso uma coisa que a gente gosta de usar também e às vezes a galera tem que pesquisar na documentação como importar é o quê? por exemplo o operador quê? e aí você não lembra de cabeça só que aqui ele já importou pra gente então é uma preocupação a menos aqui tem um detalhe importante deixa eu só sair aqui antes que é o seguinte como eu alterei o meu models.py isso models.py eu vou ter que criar um arquivo de migração que é make migrations para eu poder modificar o meu banco de dados então ele gerou aqui um arquivo de migração e depois eu vou executar essa migração de fato ou seja o Django vai ler esse arquivo e fazer as alterações no banco de dados ó tanto que ele deu ok aqui né na app core significa que deu certo essas alterações certo agora eu vou voltar aqui no python manage.py shell plus que era o passo que eu que eu queria fazer e deixa eu ver onde que eu estou aqui para eu não me perder é tá aí é o seguinte ó eu vou pegar aqui de propósito o título de um produto que é um produto qualquer tá notebook 5 256 16 giga de ram e aqui é o seguinte se eu colocar um length em title ó você pode ver que ele tem tamanho 30 quer dizer o meu models o max length é 10 mas aqui ele tem 30 bom tudo bem então se eu fizer product ponto objects opa ponto create como a quantidade não é obrigatória eu vou colocar só o título que é igual a variável título que está lá em cima ah a quantidade está obrigatória nesse caso eu não tinha previsto isso vou ter que atualizar depois no no readme mas tudo bem até foi muito rápido deixa eu mostrar isso aqui porque é importante eu sei que está muito embaixo na tela aqui mas primeira coisa quando der um erro no traceback fique calmo respire toma água e depois volta e lê o traceback com calma ele está falando aqui que deu um integrity error isso aqui muito provavelmente tem a ver com o banco de dados está aqui ó db database e é exatamente isso ele está falando que o not null constraint failed ou seja o campo quantidade ele tem que ser preenchido por quê? porque aqui eu não coloquei por exemplo eu não coloquei null igual a true e não coloquei blank igual a true né estou colocando agora então se eu não coloquei significa que o preenchimento é obrigatório certo? então ok agora que a gente já sabe desse problema vamos resolvê-lo colocando uma quantidade qualquer aqui vou comprar 5 notebooks de uma vez mas enfim ó parece que deu certo né ele não reclamou de mais nada e instalou ou seja instalou não ele inseriu o dado no banco né ou seja se eu fizer aqui product.object.all.count vou até limpar a tela aqui se eu fizer um count ó tem um registro e reparem aqui que eu estou usando o ORM do Django né não estou diretamente no banco de dados trabalhando com esse comando SQL ainda mas ok tem um registro e está aqui o notebook então esse é a minha explicação do porquê você não usar o SQLite porque o SQLite digamos que ele quebra essa regra importante aqui de max length igual a 10 e por que que essa regra é importante? imagina que você está com um banco de dados de verdade em produção e isso aqui é uma coisa que você não pode quebrar em hipótese alguma então não use SQLite tá se não usa SQLite vamos usar o que? vamos até fazer uma brincadeira assim de usar um banco de dados de verdade né na própria documentação do Django que é django.project.com eu não me lembro aqui agora onde mas em algum lugar ele recomenda usar o o postxsql então é isso que a gente vai usar o postxsql tá então eu vou apertar ctrl d de dado aqui para sair e isso aqui era só um exemplo eu vou fechar essa aba do terminal porque não fechar? não ainda não ainda não ainda nesse projeto ainda que é um projeto de teste eu vou considerar que eu já tenha instalado o postxsql tá mais pra frente eu vou tentar instalar o postx de verdade num servidor aqui então eu não vou instalar ele agora considera que ele já está instalado e aí o alô alô Regis será só porque eu falei dos deuses da internet Regis travou quer dizer obviamente que travou pra todo mundo porque eu estou fazendo aqui deixa eu ver aqui galera live é um problema só espero que não tenha caído a internet dele deixa eu ver aqui travou aqui está acho que até caiu agora a tela mudou alô oi você está me ouvindo agora voltou só que a tua tela não está sendo mais apresentada é porque eu parei de compartilhar mas você parou de me ouvir é isso isso eu parei de te ouvir já estava te mandando mensagem aqui eu até abri aqui só que eu abri mas eu vou apertar pausa não tem que deixar rodando eu estou vendo no youtube aqui eu estou voltando estou falando que bom ah não mas é o lag é o lag é se for a internet eu recomendo não deixar muito no youtube não deixa ou não dá o play lá em cima tá bom eu vou tirar de novo mas vamos lá você está me ouvindo pessoal qualquer coisa dá um feedback aí tá sim sim o pessoal da venefa perguntou se acabou o 3G para não você pagar a conta acabou o 3G mas me digam se estão vendo minha tela de novo ou não perfeito pode seguir é porque como eu estou postando a sua tela eu sei geralmente a minha opinião vai ser a deles daqui a 40 segundos porque tem um lag é mas eu acho que eu parei exatamente nesse ponto que eu queria dizer que agora eu vou usar o postgresql então o comando básico é sudo su sudo su traço postgresql aí eu coloquei a minha senha que é a senha do computador aí na sequência aqui quando eu digitar psql e apertar o enter eu entro no client do postgres que é o o cli para fazer comandos no postgres daí é o seguinte inclusive tem uma dica importante que é o seguinte primeiro eu coloco um espaço e aí depois eu faço create role aí eu vou colocar esse usuário aqui rg3915 encrypt encrypted password e eu vou colocar uma senha simples só para desenvolvimento aqui tá login ponto e vírgula eu coloco o espaço no começo que eu tinha dito aqui ele não fica registrado no meu histórico ou seja se eu fechar aqui ele não fica registrado no histórico então isso é uma dica legal para você não deixar sua senha exposta no histórico do terminal etc então eu vou criar um banco de dados aqui no postgresql create database vou chamar de mydb e o owner desse banco de dados vai ser o usuário rg3915 que eu acabei de criar então ok se eu fizer isso aqui barra invertida l repara aqui que eu tenho o postgresql e o mydb que eu acabei de criar e aqui é a letra q para ele sair ali tanto que se eu quiser me conectar direto que eu ainda não estou conectado eu faço contra barra c barra invertida c e mydb aí reparem que agora ele mudou aqui de postgres para mydb e se eu fizer barra invertida dp seria para eu ver as tabelas só que não tem tabela ainda por que não tem tabela ainda porque eu vou rodar o migrate do jungle para fazer isso contra barra q para sair exit para sair aqui do postgres também agora estou no meu terminal padrão que eu já estava antes e aí é o seguinte isso daqui você encontra facilmente na documentação do jungle tanto que já está com o postings aqui e aí eu vou copiar essas configurações no meu arquivo settings.py então eu vou vir aqui em settings.py e aqui eu vou comentar isso daqui agora eu vou trocar de banco de dados e vou colocar isso daqui reparem o seguinte eu não sei se o Renzo já falou nas lives dele mas eu acredito que sim sobre o python decouple o python decouple usando a opção o comando config você esconde as suas secret keys senhas etc então é uma boa prática você esconder essas variáveis aqui eu só não vou esconder porque aqui é para fins didáticos então o nome do banco é mydb usuário rg3915 senha 1234 o host é localhost e esse localhost é importante pelo seguinte se eu tirasse aqui e colocasse o config como eu tinha mencionado eu poderia colocar isso daqui por exemplo db underline host e fazendo isso por que eu coloquei aqui que ele é localhost porque aqui poderia ser alguma outra coisa por exemplo eu não lembro de cabeça mas é algo como aws rds alguma coisa assim eu não lembro de cabeça mas é enfim é o localhost aqui e a porta 5432 que é a porta padrão do post vsql feito isso e continuando a sequência do readme aqui eu consigo eu acho que vou ter que fazer o seguinte aqui agora python manage.py migrate já deu um outro erro aqui e o que é esse erro ele está falando que deu um erro ao carregar o psicopg2 que por sinal eu esqueci de colocar no requirements do requirements txt do projeto então é o seguinte pip install que sai com apg2 só que é o seguinte coloca o binário que ele ele mesmo recomenda na hora que você vai instalar ele recomenda colocar o binário beleza então já instalou aqui e se eu rodar de novo aqui o migrate eu espero que dê certo deu certo ou seja agora a gente consegue usar o o poste de sql então se eu fizer aqui de novo python manage.py shell underline plus pegar lá aquele produto que está aonde aqui lembrando que ele tem o tamanho 50 ele tem o tamanho é o tamanho 30 então se eu fizer aqui aqui deu erro por causa aqui ele já deu ele já reclamou já ele está dizendo que o valor é muito longo para o tipo varing que é o charfield tamanho 10 porque lembra que aqui eu tinha colocado eu abri um negócio incrível eu tinha colocado o tamanho 10 então ele já reclamou ou seja então isso que é importante não usar sqlite porque não ia dar certo nesse caso e no poste de sql eu tenho que colocar tamanho 10 tem que ser uma coisa menor então vou colocar só isso daqui para ver se ele vai aí beleza daí ele reclamou do a quantidade então vou colocar aqui quantity igual a 1 pronto deu certo então é isso eu acho que acabou essa parte do que eu queria dizer ter o poste de sql ok agora vamos para o projeto propriamente dito que ele está aqui eu já fiz o clone dele então python manage.py shell underline plus traço traço notebook quando eu faço com traço traço notebook deixa ele abrir aqui cadê se tiver algum problema de conexão você avisa de novo aí tá é só que aí aqui está tudo ok é que se tiver problema de conexão eu não tenho como te avisar não sei que você deixe eu aviso pelo telegram no celular qualquer coisa é o telegram no celular e tem alguma dúvida aí no chat enquanto isso não aqui o pessoal está tranquilo até agora nenhuma dúvida aliás o Jorge tinha respondido mas eu eu assumi que eu sabia do problema porque eu conheço que ele falou o que está utilizando o Django 2.2 em vez do 3 eu falei é porque na época que ele resolveu acho que nem existia o 3 é isso mesmo? é na época não existia o 3 só que agora de vez em quando eu tenho uns problemas com o Django na versão 3 e eu ainda não sei o porquê e nem como resolvê-lo então para evitar esses problemas que acontecem comigo aí eu preferi usar o 2 mas o 2.2.13 que é a última versão ele ainda ele ainda é bem utilizado e bem funcional digamos assim vocês estão vendo meu Jupyter Notebook aí né esse daqui como é o repositório do projeto bacana eu já tenho aqui alguns notebooks prontos deixa eu só ver como é que está a situação aqui do banco porque eu não lembro deixa eu ver aqui embaixo mesmo só deixa eu ver apartment.py não completou eu sabia que estava faltando alguma coisa aqui deixa eu deixa eu ver como é que está a minha sequência aqui que eu acho que eu perdi algum passo para rodar aqui rodar o notebook fora do notebook tá é o seguinte agora é o próprio projeto né então eu tenho que criar o banco tá é o seguinte então eu fecho isso daqui e aí aqui é o seguinte o meu banco aqui se chama estoque estoque underline test então é isso que eu vou fazer aqui ó eu vou fazer sudo su traço postgres colocar minha senha aí aqui eu faço psql ok daí eu venho aqui ó cadê aqui eu vou colocar isso daqui de novo vou até copiar daqui que é o o create role para criar o usuário tanto que ele fala que o usuário já existe ó usuário rg3915 beleza aí agora sim eu faço create database estoque underline test né e o owner vai ser ficou minúsculo mas tudo bem não tem problema rg3915 ponto e vírgula pronto agora deu certo então eu saio aqui saio aqui e aí faço python manage.py migrate vê se vai dar certo ó deu certo ufa que bom ou seja agora eu estou rodando o projeto que está no repositório com o postgresql instalado e já tudo configurado aqui e outra dica também ó se eu digitar history aqui eu posso pegar a exclamação e o número do último do comando que eu quiser como eu quero o notebook aqui que é 1974 eu posso pôr exclamação 1974 e executa aquela linha de comando então fica essa dica aí ó é bem bacana então aqui eu estou com o notebook aí eu vou clicar aqui ó notebook deixa eu ver aqui na minha sequência porque eu criei um roteiro o primeiro que eu preciso rodar tá eu já criei o banco de dados inclusive é o seguinte ó tá vamos na sequência aqui vai vou rodar com o Django primeiro deixa eu ver como é que está a situação aqui ah tá eu criei um arquivo de log certo e pra eu inserir os dados usando o create do Django é é o seguinte você faz aqui ó import eu não eu coloquei import subprocess e import timeit mas a gente vai usar ele só daqui a pouco esse daqui eu acabei não usando agora no momento então eu não vou precisar mas aqui é o seguinte ó se eu fizer por que eu fiz isso daqui ah tá isso aqui é porque eu estava colocando um exemplo de como colocar como se chama é Django Field no banco porque se a gente se a gente olhar aqui ó ah no models.py no shop que é compras né fazer compras eu coloquei o nome da pessoa que é um Chalfield 50 e eu coloquei um Django Field aqui ó ah e o Django Field como que você insere dados nele é você insere desse jeito aqui ó você escreve um dicionário né chave valor e aí eu consigo criar um um valor no banco de dados então eu criei nesse exemplo aqui o Abel ele ele está salvado lá no banco de dados então se eu colocar uma lista com vários nomes de pessoas tem os nomes aqui e aqui os dicionários eu consigo salvar tudo isso no meu como se diz o o JSON Field é é isso aí aqui ó qual que é a primeira coisa que você vai fazer naturalmente e aqui que já começa a brincadeira você vai inserir os seus dados e você vai fazer um for shop in shop esse shop aqui é essa lista aqui né então quando você faz um for e aí você faz shop.obl 3.create ó ele rodou aqui e aqui já deu um probleminha do ah o time it eu não tinha rodado ele aqui tá deixa eu rodar ele aqui e fazer aqui e aqui ó ele rodou e ele demorou no caso aqui 0.01 segundo ou seja é natural a primeira coisa que a gente fazer é fazer esse for iterando sobre os itens e fazer o shop aqui no caso o objects create só que é o seguinte isso aqui é lento tá a gente vai perceber que isso daqui é muito lento porque primeiro que ele tá batendo no banco a cada iteração então aqui se eu tenho 4 itens ele bateu no banco de dados 4 vezes ele abre a conexão com o banco grava os dados e depois fecha a conexão e isso é um processo muito demorado é um processo muito lento aqui eu tinha colocado um script pra gravar esses dados num arquivo de log só que eu tô pulando alguns passos aqui não deveria é bom ele gravou lá é que esse arquivo de log eu coloquei ele aqui ó é pra no finalzinho aqui ele me mostrar ele gravou ele mostrar pra mim que eu inseri 4 registros em 0.01 segundos então usando o create do Django né só que é o seguinte o Django ele tem um recurso mais rápido um comando mais rápido que se chama bulk create então o bulk create ele funciona assim primeiro eu vou deletar tudo ali pra efeito de demonstração e o bulk create eu ainda estou fazendo o for ou seja ainda estou iterando sobre os itens só que aqui eu tô usando o bulk create reparem que ele está fora do meu for ele tá fora do iterador e eu fiz uma pend numa lista vazia né só que ó ele vai eu tô rodando ele aqui ele fez em 0.01 segundos também parece que não deu muita diferença na verdade o primeiro ele fez em 0.005 então eu fiz uma conta de diferença aqui e é o seguinte nesse caso o bulk create foi duas vezes mais rápido tá só que com uma quantidade maior a gente vai perceber isso melhor aqui eu coloquei no timelog só pra ver o resultado dele aqui ó ele fez aqui na metade do tempo ou seja fez duas vezes mais rápido tá então aqui vamos fazer com 10 mil registros 10 mil registros já de uma vez e deixa só ver uma coisa aqui ah tá esse esse profil que eu coloquei aqui ele tá nesse link aqui ó do hackbenita que é fast way to load data into post SQL using python e aqui ele está usando o profiler do python python profiler e acho que é isso daqui eu acho que é isso daqui eu não tô achando agora eu tenho um link daqui a pouco eu mostro eu tô improvisando algumas coisas aqui que não deveria mas é o seguinte esse profiler ele vai me mostrar eu tô fazendo aqui uma xnf de 10 mil eu coloquei o profiler aqui pra eu gerar aqui eu tô usando uma lib chamada names que eu vou gerar os 10 mil nomes é nome de produto e quantidade de uma forma aleatória e por que que ele deu erro aqui eu acho que faltou coisa aqui deixa eu ver tá deixa eu só zerar aqui porque eu pulei alguns passos então vou fazer isso daqui ok só rodando aqui e se faltar alguma coisa eu ignoro ele mas eu tinha previsto que não era pra faltar nada ah tá é isso aqui ó que eu tenho que executar executei aí tem esse código aqui do profile aí eu alô ô Regis aqui o o Jorge perguntou se é possível trabalhar com esse projeto no collab ah tá eu achei que era problema de conexão que tinha caído aqui não sim dá pra trabalhar no collab só que eu não sei responder como que você vai fazer pra se conectar com o banco de dados né ah é porque talvez tem a opção de você configurar um banco de dados remoto né um banco sei lá AWS alguma coisa assim talvez você colocando o banco de dados em algum lugar e trocando lá no local host do no host da configuração do banco daí eu acredito que dê mas aí também eu não sei como que o Django vai trabalhar com o collab que é online né e aí tem que ver a conexão com o Django também né é isso é verdade aí eu não tenho certeza bom então aqui eu coloquei só um script pra gerar uns dados aleatórios e eu coloquei aqui um medidor de tempo pra ele ó ele vai demorar um pouquinho mas é aqui ele tá sendo executado tá e ele não vai demorar um minuto não eu espero que demore menos eu estou só gerando os arquivos aqui mas tem uma coisa importante que eu quero mostrar aqui que é o seguinte é pra efeito de teste é natural você criar alguns querer criar alguns dados aleatórios então essa aqui é uma lib chamada names onde você pode criar nomes no caso aqui é nome de pessoa na verdade né mas eu eu só lembrei pra poder colocar essa biblioteca e eu espero que ele não demore muito e aí eu fiz uma pence numa lista vazia e coloquei o título e a quantidade randômica se demorar muito eu vou pular pro próximo mas já era pra ele ter acabado aqui mas isso aqui também fica como dica primeiro pra você trabalhar com quantidade pequena de dados eu já coloquei logo 10 mil de uma vez ao invés de colocar mil mas enfim o meu processador tá acelerando aqui tem mais alguma dúvida da galera aí aqui por enquanto tá suave o Ricardo só que mandou o book de dados no post ele é muito massa ah o book create é bacana o book create ele é bem rápido mesmo eu gosto bastante dele ó isso aqui ele rodou ele demorou 70 segundos ou seja passou de 1 minuto demorou 1 minuto e 10 e agora ele vai demorar mais 1 minuto porque é o seguinte é uma dica importante também o profile ele é muito bom pra você medir o consumo de memória e o tempo que está gastando no seu processamento só que eu não sei porque que ele roda isso aqui duas vezes ele roda duas vezes e acaba demorando muito por causa disso mas é uma outra coisa importante aqui também é que ele ele te mostra o consumo de memória ou seja então se você quer fazer uma coisa com uma grande quantidade de dados você vai ter que ter muita memória no seu computador eu fiz meus testes aqui eu já cheguei a gastar 6 gigas de memória pra você ter uma ideia só com a parte dos dados e do processamento aqui enfim aqui enquanto ele está terminando de rodar ali eu ia rodar esse comando aqui de novo só que eu não vou rodar porque com certeza não, mas eu vou ter que rodar porque está na sequência aqui mas ele vai demorar um bocadinho ó ele demorou um minuto e pouco né mas na verdade demorou dois minutos e ele consumiu agora eu não sei você sabe de cabeça se o profile ele coloca isso aqui é o que? é 1.5 megabytes eu não lembro agora olha eu não sei a unidade eu posso posso pesquisar aqui mas eu acho que foi quanto? pra mil? um mega? foram 10 mil? foi 10 mil é se você pensar 10 mil mega você está falando de 1k em cada em cada estrutura daquela ali acho que faz sentido eu acho que sim né aí aqui só pra mostrar ele gerou nomes aleatórios então eu tenho aqui uma lista de tuplas né com o título que é o title e a quantidade né peguei só os cinco primeiros aqui eu vou ter que rodar isso daqui não tem jeito que é aquele comando que eu já tinha explicado antes de que eu faço o for sobre os itens com o create o convencional e aí quando você executa essa função ele vai demorar mais um pouquinho aqui mas eu preciso desse inclusive é o seguinte enquanto ele roda aí ó eu posso fazer o seguinte ó vocês estão vendo a parte de baixo da minha tela aqui sim sim e eu posso fazer mais uma dica tail traço f no arquivo timelog tanto que ele está ele está lendo aqui aqui ó eu vou fazer assim pra não eu sei que vocês ficam sem ver a parte de baixo da tela e é exatamente esse ponto aqui ó ó na verdade ele demorou 148 segundos aquele lá não peraí peraí ah não é porque já acabou aqui ó já acabou ó acabou e demorou é 18 segundos é tá certo é 18 segundos o primeiro demorou é porque eu estava gerando o primeiro porque eu estava gerando os dados é isso 18 segundos né agora vamos fazer essa mesma brincadeira com bulk create é a mesma história do for só que o o bulk create ele fica fora do seu for então quando eu rodo ele ó estou rodando ele aqui ó o primeiro foi 18 segundos o segundo 0.5 segundos ou seja ó foi 36 vezes mais rápido quer dizer então quem ganhou essa brincadeira foi o bulk create certo então o bulk create eu rodei o time log aqui ó ele fez aqui em 0.5 segundos foi 36 vezes mais rápido já é um resultado bastante impressionante ó eu até deixei comentado aqui e muito bem comentado pra né pra eu não rodar que é o seguinte ó não faça isso em casa eu estou fazendo aqui com 100 mil registros se eu fizer o create convencional que eu já tinha mostrado ele vai demorar mais ou menos 20 minutos e o que que ele vai consumir ele vai consumir sua memória um pouquinho só que ele vai consumir o seu HD o seu SSD tipo vai parecer que está levantando um foguete sabe o barulho do 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 processador e do HD então eu não vou rodar isso aqui porque vai demorar muito vai ser muita memória potencialmente ele vai ter que paginar na memória é vai paginar na memória e na verdade tem o tem o problema do do disco também né ele vai estar gravando em disco né isso então eu não eu não é paginar no disco perdão porque não vai ter memória potencialmente suficiente pra caber esse tanto de objeto aí peraí isso aqui deixa eu parar não era pra rodar isso aqui ó tá vendo eu já nem comentei aqui também o eu vou comentar isso daqui também porque depois eu vou salvar e versionar isso aqui de novo como tá no próprio repositório não era pra eu ter rodado eu já vacilei e eu acabei rodando ele aqui então enfim isso aqui vai dar erro porque na verdade isso aqui é do anterior né se não é pra rodar então eu tenho que comentar isso aqui você planeja planeja mas ainda falta alguma coisa mas com 100 mil com bulk create eu não tenho medo de fazer ó tanto que já foi ó o valor aqui tá errado tá porque como eu não rodei ele não vai funcionar mas olha aqui ó é ele já fez em 0.5 segundos de novo não não fez tá faltando coisa aqui ah não tá faltando isso aqui desculpa eu tô pulando passos isso aqui eu posso rodar rodou ó e fez em 0.5 segundos de novo quer dizer e aqui de novo então aqui ó o log pra 100 mil registros com bulk create deu 0.5 segundos o primeiro tinha dado quanto 0 0 0 não é 0.5 nossa tá estranho isso aqui tá rápido até demais pra falar a verdade não ok beleza agora vamos pra uma parte importante também que é abrir um arquivo CSV né eu já tenho aqui eu vou mostrar numa outra aba aqui ah cadê coloquei ah tá aqui ó eu tenho aqui vários CSVs que eu já criei aleatoriamente aqui não tem nada a ver e aí por exemplo se eu fizer aqui um wc-l nesse arquivo aqui que tem mil ó então realmente ele tem mil mil linhas né de texto então se eu fizer um cat ó tem aqui os dados né deixa eu fazer um ao invés de fazer o cat fazer um como é que é o nome é red ele tem aqui também o a lei o red né que é o título title e a quantidade quantity mas como eu mostrei eu tenho vários aqui inclusive o que eu quero mostrar no final que é esse com 14 milhões aqui ó em até demora um pouquinho 14 milhões e 616 por causa do título certo então fechou aqui e na minha sequência eu tenho que rodar o arquivo insertwithbookcreate.py que é o seguinte esse arquivo aqui ó insert bookcreate.py tem um truque bacana aqui que é o seguinte também você importa o OS e importa o Django importa a linha 7 a linha 4 e a linha 6 e aí aqui na linha 12 e na linha 13 com esse comando aqui ó você consegue rodar o seu projeto do Django direto com o Python e aí é o seguinte eu fiz aqui frommyproject.core.models import product aí aqui eu tenho um leitor de CSV ou seja ele pega um arquivo CSV faz um dict read com delimito e vírgula porque o padrão eu acho que eu não me lembro se é vírgula mas aqui eu deixei explícito porque às vezes pode querer colocar ponto e vírgula colocar pipe mas no nosso caso é vírgula tá e aqui eu fiz uma list comprehension onde o reader que está na linha 25 eu faço uma interação por ele colocando no list comprehension então aqui ó vocês reparem até usando como é que é o termo Renzo? é do que o MyPy lá ele faz o type hint isso type hint dica de tipo isso aí o type hint de entrada é uma string que é o nome do arquivo e a saída é uma lista ok eu até dou os créditos disso aqui pro meu grande amigo Rafael Henrique porque tem aqui o endereço desse código que eu dei um ctrl c ctrl v do código dele mas é tudo open source que está na comunidade então eu estou agradecendo e citando o link do código dele aí aqui ó a função book create né que ele pega uma lista vazia e coloca os meus itens que eu estou iterando sobre os itens né coloco ele no objeto do Django que se chama objeto do modus que é o produto produto com título e quantidade faço um append e olha aqui o book create de novo book create muito bacana e aqui é um medidor de tempo né o tempo inicial e final pra eu poder calcular o tempo aqui está o time log também pra salvar esse tempo no arquivo de log inclusive pra escrever no arquivo uma outra dica bacana também eu uso o subprocess do python e aí tem o printf que eu estou usando o printf no lugar do echo porque o echo ele não faz quebra de linha e nem tabulação o printf ele já aceita quebra de linha tabulação etc bacana certo então aqui o meu arquivo de log outra dica também aqui em cima tem uma lib uma lib chamada cadê home path from pathlib em parte path por que porque a minha home vai ser sei lá home barra regis mas a sua home vai ser home barra o seu nome então quando você coloca uma string path e a função home ele pega a home do seu computador atual entendeu aqui eu estou fazendo a brincadeira com 100 mil de novo e aqui eu estou pegando da minha pasta home dados o arquivo produtos underline no caso 100 mil que eu estou digitando aqui estou lendo o csv lembra eu não sei se eu coloquei em algum lugar mas vou até colocar aqui de novo que csv consome memória assim eu estou falando isso porque para fins de teste para fins didáticos você tem que saber o porquê que o seu processo está demorando tanto uma grande quantidade de dados então o csv consome memória não tem jeito então se tiver um computador por exemplo você tem um servidor lá na na aws digital osho qualquer coisa que é um um servidor com 2 gigas de memória é pouco quer dizer 4 gigas de memória você vai ter que pagar mais caro mas se você quer uma coisa mais rápida e aqui a função insert data o facebook create que eu tinha mencionado deixa eu ver como é que está a situação aqui na minha sequência eu já fiz isso daqui ok com Django Django aqui também só que eu acho que esse daqui não era para eu rodar ele porque cadê o help dele aqui que eu não coloquei tá vamos lá para a documentação porque aqui eu coloquei tudo eu passei por aqui aqui ah tá aqui é só python insert o if book create mesmo eu não coloquei não coloquei nada nada demais não as minhas telas que eu já estou com muita tela aqui eu vou ter que fazer o seguinte vou ter que abrir mais uma eu só fiz um atalho aqui para ativar a virtualenvy né então eu vou rodar esse comando aqui certo python e rodar aquele arquivo lá tem alguma dúvida aí Renzo? não aqui para mim está suave o que eu achei bem legal não quis incomodar na hora mas achei bem legal ali o esquema do do setup do Django né que basicamente ele vai ler ali principalmente as tuas informações de settings e fazer o bootstrap para você conseguir importar e trabalhar com os modelos dentro de um arquivo achei bem interessante e aí obviamente que você teve que setar antes o Django settings modern para ele saber justamente de onde ler a tua a tua variável onde que está o teu arquivo de settings para ele conseguir ler e conseguir fazer o bootstrap do projeto bacana isso aqui é bacana por quê? porque as vezes você está lá no servidor e você quer rodar python em algum comando usando o Django e se você não fizesse isso você teria que criar como é que é o nome? quando você vai lá no management e cria um comando novo para o Django ah mexer no CLI em geral é por aí que eu vou mexer mas aí aí seria outra palestra ia perder o foco não, não perfeito sobre isso então essa dica aqui ela é uma dica rápida que aí você faz qualquer coisa você simplesmente vai lá e executa e obviamente esse from eu nem sei como é que seria se você passasse um black nesse arquivo se você passasse um black aqui ele ia colocar o from my project aqui na linha de cima mas você não pode fazer isso porque ele depende do Django que você tape então você tem que deixar ele depois tá essa dica que é importante também você não pode colocar ele lá em cima e ó bacana ele rodou aqui 100 mil registros demorou 5 segundos não, está errado isso aqui vamos ver se ele vai demorar de novo eu coloquei um tail aqui ó deixa eu deixar assim pra vocês não perderem aqui a é, demorou 5 segundos e pouco bom, tudo bem vamos lá mas ó 100 mil em 5 segundos se na minha história lá do começo eu tinha feito 300 mil demoraria sei lá 15 segundos né eu demorei uma semana na verdade pra rodar tudo assim, na verdade foi uma semana pra entender o problema e saber como resolvê-lo depois mais um dia pra escrever dois dias pra escrever o código e depois mais um dia pra rodar isso porque eu tinha feito aquele primeiro for com o create convencional mas aqui a gente já entendeu que o book create é bem mais rápido né beleza deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui ah tá só que é o seguinte aqui tá a gente está passando pelo ORM do Django e eu vou ser bem sincero pra vocês que o ORM do Django ele é muito bom mas ele é lento é por que que ele é lento porque ele é tá trabalhando não é com SQL puro a gente tá trabalhando com orientação a objetos fazendo toda aquela aquela parte que o ORM do Django faz e isso acaba não sendo a coisa mais rápida do mundo então eu tenho um arquivo aqui com que sai com o pg sai com o pg isso que é isso daqui subpros não cadê não não é isso aqui não sai eu acho que tá no notebook peraí ah tá aqui é no notebook na sequência do notebook então aqui eu faço todos os importes aqui tem o que sai com o pg tá e aqui deixa eu só ver a quantidade que eu coloquei pra eu não me ah 10 mil tá 10 mil é uma quantidade boa tá então eu vou rodar isso aqui os importes o arquivo de log aquele profile do hack benita que eu tinha mencionado e aqui ó é o seguinte eu não vou mais passar pelo Django tá agora eu vou ignorar o Django e eu vou me conectar direto no banco de dados então o pscopg2 tem um connect onde você informa o seu host o seu database user e password obviamente coloquei um python decuplo aqui pra não deixar isso explícito no seu no seu código principalmente quando você estiver versionando né não deixar ele exposto mas aqui é só profins didáticos aqui é o seguinte eu vou tirar o profins não eu vou deixar ele aqui vai tá ah 10 mil linhas tá então eu vou pegar um arquivo de 10 mil linhas e vai demorar 47 ah não é o seguinte ó aqui ele gastou sei lá acho que é 3 mega né 3.8 mega pra 10 mil aí eu até deixei um comentário aqui que pra 14 milhões e 605 ele consumiu 4.950 mega de memória é isso mesmo ele consumiu 5 giga de memória e demorou 47 segundos só pra ler o CSV inclusive eu não sei se alguém tem experiência em ler CSV mas eu rezo é uma coisa que ainda falta eu estudar é sobre aquele negócio chamado String I.O. você tem alguma coisa falando sobre isso? String I.O. na realidade ele serve pro seguinte às vezes você você tem uma função que e ela espera um chamado no Python o chamado File-like deixa eu roubar a tela aqui um pouquinho é olha isso pode pegar aqui não aqui eu vou ficar em cima de você aqui eu vou ficar embaixo parecendo teu teu filho aqui ó olha que maravilha então tá bom pronto apareci aqui é então em Python às vezes você tem métodos que esperam um chamado File-like o que é um File-like? aquele que você consegue fazer o if dar um open e ler linha a linha então é um protocolo de um arquivo e por isso que ele chama de File-like só que às vezes você fala putz mas eu queria passar só uma string aqui que eu tenho já pronta que é só uma linha então o que você teria que fazer pra fazer o File-like? você teria que implementar tudo isso ou seja só porque você quer retornar aquela string como sendo conteúdo de um arquivo então sei lá no modo bruto você criaria um arquivo só com aquela string aí dá um trabalho danado e o outro é você implementar um protocolo inclusive existe um padrão de projeto que se chama de eu sempre esqueço se é o Bridger ou o Adapter mas nesse caso é o Adapter que é o que? você pegar um objeto que tem uma determinada interface e colocar uma classe no meio que adapte aquela interface daquela classe pra outra que no caso é muito simples quando você der o if open não precisa nem fazer nada não faz nada com isso mas na hora que você me pedir uma linha retorna essa string que está aqui então o string.io nada mais é do que esse adaptador ou seja quando você passar string pra ele ele vai se comportar como se o arquivo fosse o usuário não vai saber disso quem for o desenvolvedor que está recebendo isso e aí quando ele perguntar pela linha ele retorna a linha em si assim como ele existe também o byte.io ou byte ou bytes agora eu estou na dúvida mas entendeu é só pra isso entendi porque ou seja por que a gente está falando sobre isso porque aqui por exemplo no meu exemplo no meu teste pra 14 milhões de registros eu gastei quase 5 gigas de memória então ou seja pra gente economizar memória a gente usaria esse recurso do string.io bytes.io que aliás eu não coloquei aqui porque além de não dar tempo de falar sobre tudo isso na verdade eu não estudei a fundo sobre isso seria o meu próximo passo no nível de estudos é o bacana é que você vai tentar colocar em memória né porque se não se você tivesse que escrever pro disco pra ler do disco depois potencialmente seria mais lento né é mas uma coisa que eu percebi também que ó pra subir esse arquivo pra memória ele demorou 47 segundos só pra subir pra memória e quer dizer por exemplo ontem à noite eu estava fazendo os testes e eu estava ouvindo música pelo youtube mais 3 abas do chrome aberto quer dizer já estava metade da memória do meu computador sendo gasta sendo consumida com isso e eu percebi que por exemplo eu vou rodar isso daqui eu vou rodar num servidor vou rodar num servidor da AWS porque se eu rodar no meu computador o meu computador vai travar tanto que eu vou até perder a conexão com vocês entendeu então esse que é minha preocupação o consumo de memória é um fator preocupante também entendeu era mais por isso aí aqui eu estou mostrando o resultado pros 10 mil 10 mil que ele gastou pouco menos de memória e aqui ó reparem que ele está num dicionário por que ele está num dicionário por causa daquele dict reader do csv que eu tinha mencionado antes aqui a minha função de log e olha só lembrando que aqui a gente está usando o psycho pg2 eu criei uma conexão lá em cima e ele me oferece o parâmetro parâmetro a opção é ponto cursor que é uma função tá esse cursor o que ele vai fazer ele vai iterar pelos itens e aqui eu vou iterar um por um ou seja eu vou bater no banco um por um é o modo mais básico então aqui já começa SQL puro ou seja não tem Django tem Python mas é SQL puro é insert into o nome da tabela que se chama core product os campos que é title e quantity que é a quantidade e o values que na verdade é uma se coloca entre parênteses que é o title e a quantidade title e quantity e aqui é o dicionário que é exatamente esse dicionário aqui eu só deixei explícito isso daqui que na verdade não precisava porque eu poderia desempacotar com eu poderia desempacotar assim asterisco asterisco item só que aqui eu quis deixar explícito porque até três dias atrás o meu CSV estava escrito em português então eu poderia colocar aqui o título em português que é o arquivo de origem o CSV certo então eu vou executar isso daqui oi oi enquanto estou ouvindo aqui só estou ouvindo a pergunta da galera aqui que o o Davini falou que de repente era melhor tirar o python e trabalhar direto com post com file talvez seja spoiler talvez seja spoiler mas de qualquer forma a gente já eliminou o Django já tirou o Django então já é um problema a menos digamos assim é que aqui você está passando até pelo todo fluxo de pensamento pelo que você passou né na verdade é um fluxo de pensamento natural de toda pessoa que está estudando assim eu estou trabalhando com o Django aí você fala bom então se eu estou trabalhando com o Django vou usar o ORM está demorando um pouquinho aqui enquanto a gente conversa isso são 10 mil mas não tem problema é para demorar mesmo ele demorou um pouquinho por causa do profile então assim é natural você querer fazer tudo com o Django né o Bruno Ribeiro também te mandou uma dica aqui se colocar o porcentagem porcentagem time ele consegue já medir o tempo no seu Jupyter Notebook depois começa a dar uma olhada sim bacana porcentagem porcentagem time ah bacana isso daí eu não sabia não porque eu segui muito eu segui muito esse tutorial aqui que inclusive está no link do meu repositório e aí aqui não tinha isso e eu não sabia ainda mas valeu pela dica ó ele demorou 23 segundos vamos ver se é isso mesmo que ele demorou aqui no é realmente para 10 mil usando o PsycOPG one by one by one ou seja um por um só que com o profile então eu coloquei aqui o if profile ou seja com o profile ele demorou 23 segundos então vamos fazer o seguinte vamos rodar sem o profile para ver aí aqui eu só vou rodar de novo é o mesmo comando e já deixar aqui também e esse código aqui eu já expliquei ele né então acho que se alguém tiver alguma dúvida tranquilo isso daqui eu acho que vai demorar exatamente 11 segundos aí você fala aí você pergunta né aqui ó deixa eu abrir por aqui agora eu estou abrindo cada hora abriu um lugar diferente né por que que o primeiro demorou 23 segundos e o segundo demorou quase 12 segundos é porque o profile é apenas para teste tá então se você quer rodar isso aqui em produção de verdade não precisa do profile o profile é só para você fazer os seus testes e tal então sem profile ele vai mais rápido tá o que mais beleza eu fiz aqui one by one agora eu vou fazer com execute execute como é que pronuncia execute main o execute main é o seguinte é nesse daqui eu tinha um for certo aqui eu já eliminei o for é eu eliminei o for mas ele está aqui eu não lembro agora ah isso aqui é por causa da lista de com a lista de itens tá enfim mas aqui ó eu estou usando um comando do 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 psicopg2 que é o execute main e aí o código aqui é praticamente o mesmo só que eu não vou precisar fazer um por um vamos ver quanto tempo ele vai demorar e colocar aqui também porque aqui eu estou rodando com profile com profile talvez ele vai demorar um pouquinho também acho que uns 20 segundos se tiver dúvida aí você fala comenta fica tranquilo fica tranquilo que eu estou aqui o Davini colocou um ups ali ele falou que se a preocupação for com memória que o fdw é o caminho e ainda mais para csv que na maioria das vezes é bem formatado tem muita gente que gera csv mas não segue os padrões com certeza fdw o que é fdw é o que ele tinha falado né file fdw aí o Davini teria eu diria que fdw é um formato Davini é o tipo do formato eu já ouvi falar desse fdw mas sabe que sabe que essas partes aí mais profundas de banco já não é já não é o já não é o que eu manjo aí Davini de repente ele coloca a explicação aqui eu coloco para a galera aí olha só eu fiz 10 mil com execute main e com profile também e ele demorou o mesmo tempo fazendo one by one ou seja acho que o execute main não compensa muito né ele gastou o mesmo tempo então não compensa vou fazer sem o profile para ver é o mesmo comando do execute main só que sem o profile e vou colocar o arquivo de log aqui e aqui tem uns resultados anteriores que eu vou comentar daqui a pouco eu quero só ver quanto tempo que ele vai gastar ó gastou 11 segundos quase 12 segundos cadê aqui ou seja aqui quase 12 e aqui quase 12 também quer dizer o psycho pg one by one e o psycho pg execute main dá na mesma nesse caso entendeu então ele dá na mesma não teve vantagem nenhuma a única vantagem que tem e que eu deixei anotado aqui é que é o seguinte quando eu fiz 100 mil registros com o jungle book create opa não era para ter clicado mas tudo bem já foi esqueci como é que sai aqui bom enfim tá o book create ele demorou 4 segundos 4.8 segundos e o psycho pg 2 execute main demorou quase 12 segundos quer dizer o book create do jungle ainda está ganhando ainda está valendo mais a pena tá ele está sendo mais rápido quer dizer e olha só aqui eu tenho 100 mil e mesmo com 100 mil ele foi mais rápido do que com 10 mil pelo psycho pg execute main aqui são os links da documentação documentação oficial do book create o código no github do book create e é aqui que vem o pulo do gato vou até colocar esse clique aqui e esse daqui o que que faz o book create ser tão rápido se chama database transactions o jungle ele implementou um negócio que ele trabalha com cadê 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 atomic isso aqui ó tá bom o tamanho né aqui ó transaction e atomic transaction.atomic então esse é o segredo do do book create ser tão rápido tem até o código fonte aqui no github do jungle direto na linha que começa com with transaction atomic que é exatamente a função do aqui ó book create então tá aqui a justificativa do book create certo então o psicoopg ainda não foi vantagem nesse momento aqui ó mas agora vamos começar uma brincadeira um pouco mais séria aqui ó ainda usando o psicoopg eu vou tentar fazer direto com um comando chamado copy from copy underline from o que que ele faz eu vou abrir o meu arquivo direto né eu tô com a minha conexão e aqui ó eu acho que já tem a ver com aquilo que o Davini tinha dado a dica e que o Renzo comentou do next eu simplesmente pego o meu arquivo que é o file vou direto na tabela do banco usando aqui de uma forma bem explícita o separador do meu csv né como eu falei o separador poderia ser outra coisa mas aqui eu deixei ele bem explícito e o nome das colunas isso aqui é uma dica importante também porque se de repente você tivesse um um id no seu csv ele pegaria o id também então eu por isso que eu deixei o nome das colunas explícito e aí obviamente você pode controlar qual coluna que você quer e qual que você não quer então vamos tentar com esse copy from pra ver quanto tempo ele demora ó já foi deu tempo nem de respirar é quantos itens que são aqui que eu nem me lembro tá vamos ver aqui no arquivo de log ó 10 mil 10 mil usando o copy from demorou 0.09 é contra 12 segundos do anterior então ele foi quantas vezes mais rápido ó e isso aqui tá com profile ainda por cima hein agora eu vou fazer sem o profile pra ver ó 0 0 7 1 ou seja tem o profile ficou mais rápido ainda bem mais rápido é tanto que aqui cadê deixa eu pegar aqui é 0.092 dividido por 0.071 é o maior 0 0.092 dividido por 0.071 é isso a conta? é ele ficou 1.3 vezes mais rápido eu não sei se tá certa essa conta não mas eu coloquei no exemplo aqui ó que o nesse exemplo aqui o copy from foi mais rápido do que o book create então o book create já tá perdendo aqui o copy from já está ganhando vantagem eu marquei aqui pra eu não me perder no roteiro né próximo passo vamos tentar com o subprocess que aí já vem um spoiler que o Davini tinha comentado eu tenho um arquivo aqui que é o insert data né with subprocess então temos aqui o subprocess que ele roda qualquer comando shell script shell script dentro do dentro do Python o time it e o from pathlib import path pra eu definir a home no caso aqui eu vou fazer um teste com 10 mil pegar o meu arquivo produto de 10 mil o log file o time que eu já tinha comentado e olha aqui aqui começa a brincadeira usando o subprocess da linha 26 eu faço um call que é pra fazer a chamada da função e aqui no final eu coloco shell igual a true tá o que que eu vou rodar eu vou rodar o copy psql o que que é o copy psql é um comando direto do terminal que vai ser psql traço o maiúsculo que é o nome do usuário vou pegar o usuário postgres e traço c o traço c significa que eu vou executar um comando sql esse comando sql que eu executar eu vou jogar ele no banco de dados chamado stock test tá então é isso e aí o que que é esse copy sql que é né que é diferente do psql é o comando sql que eu vou executar que vai ser o copy e esse copy aqui é o é a cereja do bolo ou seja é o o comando mais rápido que o post que se te oferece pra você simplesmente engolir o csv e jogar dentro do banco de dados né então eu vou pegar o nome da minha tabela core underline product explicitamente as duas colunas que eu quero título e quantidade from file name que é o arquivo csv e aqui você coloca csv e header acho que é header pronuncia header pra ele ignorar a primeira linha que tá escrito title e quantidade não é não é o os dados propriamente dito então ok eu tenho essa função que roda o subprocess tem o contador de tempo então eu vou chamar essa função aqui e fazer o log do tempo pra eu rodar isso daqui eu não coloquei o usage eu acho que não precisa é não precisa desculpa então cadê meu arquivo meu arquivo tá aqui é esse daqui então python e espaço insert with subprocess.py eu já tava com o o traço f ligado aqui ó ele 10 mil 10 mil registros ele gravou em 0.109 segundos quer dizer ele demorou mais do que o o copy from é demorou mais deixa eu rodar de novo só pra ver se é verdade é ele demorou mais tá não tem problema mas é uma ferramenta a mais tá é uma utilidade a mais que você tem aí na Davini aqui até falou que o copy from usa o fdw que é um plugin postgre para acessar no caso do file do file fdw arquivos como tabela ah bacana Davini é cultura né rapaz Davini é fantástico quando eu crescer eu quero ser assim inclusive eu eu preciso explorar melhor isso daqui porque é o seguinte aí você fala assim tá o copy from ele foi mais rápido mas então por que que você tá usando o copy porque assim o copy ele é mais simples é só essas duas linhas aqui ó entendeu é só essas essas duas linhas a 20 e a 21 e aí você no modo ad-walk que chama que é você executar comandos direto no terminal você roda isso aqui e pronto acabou né ao contrário desse daqui que é o cadê o psico apg você tem que escrever um pouco mais de comandos de código ó tem que escrever um pouquinho mais de coisa e tal tem que escrever o sql aqui então o copy ele é ele facilita muito a sua vida porque ele é mais curto mas eu não sei se ele tá sendo mais rápido do mundo não viu é deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui tá shell script ok o último passo eu acho que é o último é o shell script que é isso daqui na verdade ó reparem que é o mesmo comando tá aqui ó copy na verdade começa aqui né começa com psql eu só coloquei um time que é pra medir o tempo né psql traço o postings que é o usuário obviamente o usuário aqui poderia ser outra coisa poderia ser o meu usuário rg3915 mas eu coloquei o postings mesmo só pra pra fins didáticos executa aqui de novo o copy core product as duas colunas from o arquivo csv direto e olha só um pouquinho de shell script aqui agora tá é dollar home ele pega a minha home atual e o dollar 1 é a variável que eu vou cadê esse dollar 1 eu não lembro agora deixa eu ver se eu coloquei no readme porque esse dollar 1 tá ah tá tá aqui não é preciso melhorar esse daqui ah tá certo tá escrito aqui ó é o dollar 1 ele vai pegar o primeiro parâmetro que eu colocar no terminal é primeiro eu vou fazer um chmod mais x no arquivo só pra poder deixar ele executável direto tá mas tome cuidado que esse negócio de chmod não vai o pessoal coloca todos os tipos de acesso né coloca chmod a chmod a mais x 777 e um monte de coisa não faz só isso daqui que já é suficiente pra você deixar o seu shell script executável então quando eu rodar isso daqui eu já vou rodar direto com a gente tá falando de 10 mil o tempo todo né então a gente vai fazer com 10 mil tá eu terminei de explicar o código tá terminei isso aqui é o contador de tempo e ele vai salvar no stock test ok então aqui eu vou fazer isso daqui com 10 mil nossa já foi 0 segundos como assim é disso que eu tô falando é isso que é eficiência 10 mil 100 mil opa 1 segundo será deixa eu colocar aí ah não apesar que deu 1 segundo agora vai é 1 segundo é porque aqui ele arredonda um pouquinho né sim antes que eu coloquei o real time aqui deixa eu colocar assim é quanto que eu fiz aqui é 100 mil né espero não estourar a memória do meu computador mas eu vou colocar 1 milhão aqui 100 mil é 1 milhão é 1 milhão ah tem uma dica aqui enquanto ó já foi não deu nem tempo de explicar 3 segundos assim que é bom né acabou é isso aí tem outra dica legal aqui também ó que se vocês repararem aqui ele colocou esse número aqui o que que é esse número se você escreve date aqui é um pouquinho de share script agora tá opa se você coloca date ele coloca a data e hora atual e se você colocar date cadê é mais porcentagem S ele coloca o date no formato de segundos que se eu não me engano começa no ano de 1900 até hoje e aí esse é o segundo absoluto tem um termo técnico é o segundo universal alguma coisa assim e aí eu eu faço a subtração de tempo então só fica essa dica aí tá como é que é quer ver vamos pegar será que aquele tempo é o Unix Epoch que é o número de milissegundos desde primeiro de janeiro de ou primeiro de janeiro de 1970 ó eu digitei aqui ó main date que é né usar o lino do main ao manual né aqui ele tá falando o seguinte cadê aqui ó porcentagem porcentagem S minúsculo são os segundos desde 1970 é isso mesmo é isso os segundos desde 1970 então é isso eu acho que se você colocar date traço traço help ele não vai ou foi é foi também ele é digamos que universal né pra todos os comandos do linux beleza enfim deixa eu ver o que mais que eu poderia explicar daqui é isso aí aqui são as variáveis e o cálculo e tal usei o printf aqui também que é bem bacana e o printf é o seguinte tá você faz por exemplo printf regis arra n que é uma quebra de linha e o meu minhas redes sociais rg3915 e aí se eu der uma saída dupla a saída dupla porque assim quando você coloca um sinal de maior ele subscreve o arquivo inteiro tá eu poderia subscrever o meu time log e perder todos os meus dados mas se eu colocar dois ele faz um acréscimo ou seja ele pega o seu arquivo existente cria uma linha nova e escreve na linha nova ele não ele não não deleta o que tinha antes tá então só colocar aqui meu username .txt então só mais uma dicasinha de shell script aí opa deu erro por quê não tem um arquivo mas ele não cria o arquivo automático tá não quer criar tudo bem tem problema faz um touch né o touch cria o arquivo vazio bom enfim eu perdi o foco porque nem era pra falar sobre isso mas beleza deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui sei se você tá de olho no horário aí mas eu tô empolgado aqui manda bala região manda bala a galera eu vi eu vi que já falei uma hora e meia aqui e eu me preocupo um pouco com o horário vou ver aqui 7h24 tá cedo ainda né a noite é uma criança então bacana bom recapitulando o Davini falou o file dw mapeia o arquivo com uma tabela dentro do post e aí dá pra você fazer tabela select direto no csv ah select direto pô aí sim vou gravar essas dicas tudinho aí do Davini printf me lembra o java na verdade é porque o java acho que copiou a mesma sintaxe do c aí por isso que você te lembra aí mas essa não é culpa do java eu acho essa não é agora é o seguinte seguindo a sequência do readme do projeto eu vou vir aqui eu acho que eu não fiz o notebook disso deixa eu ver onde é que tá não eu não fiz o notebook então eu vou vir aqui direto no repositório tá que é onde vocês vão ler e olhar com calma também e eu já tenho um arquivo aqui porque agora eu vou rodar em produção eu vou rodar num servidor e aí pra começar mais dicas de de banco de dados configuração e instalação eu vou rodar esse arquivo aqui ó insert data benchmark.py que é o né .python e aí o que que a gente vai fazer que você vai ter como uma recapitulação vou rodar o Django com book create o Psyc com APG e por fim o subprocess né então quais são os requisitos vou comentar mais um pouquinho aqui instalar o post de SQL né então é a sequência ali do seu passo a passo né eu vou gerar os arquivos eu vou gerar um CSV previamente e pra isso eu criei aqui dois arquivos que fica como dica também que é o seguinte no modo just python modo just python é isso daqui sem lib sem nenhuma lib externa eu uso argparse e subprocess pra colocando um argparse de database né e de usuário eu eu tô falando do arquivo certo gente database tá certo eu vou criar meu banco de dados usando o subprocess vou criar o usuário e depois isso aqui é só um print pra você executar na mão o resto então aqui é só um código a mais pra você ter aí no no seu nos seus estudos de como fazer com parse com argparse na verdade né mas o que a galera gosta muito de usar também é o click só que o click você tem que instalar tem que fazer pip instalar o click e tá aqui os comandos que são bem semelhantes mas é com o click tá e o click é legal porque ele te dá um prompt no argparse eu não consegui fazer prompt pelo menos de ontem pra hoje eu não consegui o prompt então o click já resolveu meu problema beleza e aí eu vou rodar este arquivo aqui que é o arquivo que vocês estão enxergando na tela como que roda ele é Python Insert Data Benchmark e o Raw é o número de linhas aqui eu coloquei como padrão 10 mil linhas mas eu quero fazer os 14 milhões né eu olho aqui de novo o Renzo o negócio do Django o Django aqui e o import da tabela product aqui ah tá certo é que aí já vai você faz o Python direto e roda tudo então aqui eu estou usando o click tá eu vou definir o número de linhas e só mais nada quantidade de linhas do meu arquivo CSV obviamente o arquivo tem que existir previamente na pasta dados produtos underline sei lá mil quanto CSV assim por diante e aqui ó como isso aqui é um script mais caprichadinho digamos assim eu coloquei alguns alertas se ele passar de um milhão o número de linhas que eu digitar lá se ele passar de um milhão ele vai perguntar se eu quero inserir mesmo isso porque isso pode demorar muito então eu coloco aqui o cadê aqui o input do Python o input do Python perguntando sim ou não se for diferente de yes que é yes então eu retorno none ou seja eu não executo meu script então ele sai aí isso aqui é texto beleza eu vou ler o meu CSV contar o tempo que ele demora para ler o CSV e aqui eu vou usar book create só que esse book create é o seguinte se eu passar de um milhão eu já vou desativar o book create automaticamente não vou usar ele não vou nem perder tempo com ele digamos assim caso seja menos do que isso eu posso rodar tranquilamente só para a gente não perder tempo aqui o próximo passo eu vou tentar com o PsychoPG2 então eu fiz a conexão com o PsychoPG2 e aqui eu coloquei de novo atenção esse método é muito demorado não faça isso para grandes quantidades usar o PsychoPG one by one que aliás eu rodei isso aqui milhares de vezes eu acho que ele não vai rodar isso aqui não tanto que eu pedi para desativar ele aqui tem um input se eu quero continuar ou não aqui ó ah tá esse processo é o mais lento e pode demorar vamos tomar um cafezinho vai demorar muito se eu quiser tomar um cafezinho né para quanto que eu fiz aqui para para 100 mil para 100 mil então com 100 mil dá para rodar tranquilo que é a minha proposta aqui então aqui fazendo o teste com o copy o copy from também é e aqui depois é para ver para ver quem que é mais rápido inclusive aqui ó eu fiz um negócio que ficou meio feinho eu não tenho muita vergonha de mostrar mas é o seguinte fica aí quem quiser fazer uma refatoração porque assim eu coloquei uma lista de tempos que é os times e uma lista de mensagens e aí ao invés de eu usar o zip ou alguma coisa parecida como eu queria pegar para eu saber quem é o mais rápido eu usei o comando min do python só que eu fiz esse negócio aqui ó que eu aceito um pr para melhorar esse código aqui depois tá que eu sei que ele não tá muito bom é só para eu saber quem que vai ser o mais rápido no final leitura de csv ok o time log inserindo com book create então tá aqui ó o book create que é o nosso grande teste inserindo o cursor com one by one que é o for iterando o que mais aqui execute main a terceira opção já estamos na terceira opção e por último o cadê o copy from que é esse cara aqui copy from que eu tô apostando nele para que ele seja o mais rápido espero que que realmente aconteça isso e tem o subprocess também que é o grande copy que já vai direto lá no terminal direto no post e sai atrapelando todo mundo querendo ser o mais rápido de tudo beleza agora é o seguinte outras coisas importantes sobre servidor porque assim né você tá lá de repente você tem direito de mexer no servidor você tem acesso você é dba ou você tá querendo responsabilidade responsabilidade sua de fazer isso né então é o seguinte é eu estou aqui já conectado numa máquina que ela é uma T2 T2 large que obviamente depois eu vou matar essa máquina pra não ficar gastando dinheiro é uma T2 large que ela tem deixa eu ver eu anotei aqui que eu não lembro de cabeça só pra vocês terem uma noção do que que eu estou usando onde que eu estou com minhas coisas tá deixa eu colocar aqui porque eu já me perdi um pouco aqui tá é T2 ponto assim ó é uma T2 large ela tem VCPU acho que é 2 cores de CPU não lembro o que que é isso mas a minha preocupação é isso aqui ele tem 8 GB de memória era isso que eu queria eu peguei uma máquina de 8 GB e eu coloquei 20 GB de volume SSD de preferência né então SSD o que que eu vou fazer nesse servidor já logo de cara e aí eu vou voltar com isso aqui pra cá que é minha colinha na verdade é estão vendo meu terminal né beleza é já estou conectado no servidor porque tem aquele negócio de SSH chave pen etc é uma máquina Ubuntu tá é um Ubuntu então primeira coisa sudo apt update aí eu tenho que fazer um sudo apt update aqui já foi eu ia tomar uma água mas já foi daqui a pouco eu bebo sudo apt se tiver dúvida aí pode interromper tá instala tranquilo é traço y e aqui é o seguinte se eu coloco se eu coloco post e aperto o tab você vai ver aqui que ele tem o post ó o Bruno aqui só perguntou se os arquivos CSV estão no repositório ou foram gerados ele perdeu nisso aí foi aquele momento que você gerou lá aqueles dados aleatórios ou você já tem os arquivos agora estáticos dentro do dentro do próprio rep não a resposta é eu não tenho CSV no repositório eu tenho o código pra gerar o CSV porque como eu quero fazer um exemplo de 14 milhões eu acho que colocar no repositório não ia ser tão interessante ia ficar muito grande né então eu não coloquei eu coloquei o script pra rodar ele direto no seu computador porque aí você pode controlar a quantidade colocar a quantidade que você quiser inclusive certo aí aqui eu apertei o tab e apareceu o Postgres SQL 10 atualmente o Postgres já está na versão deixa eu fechar algumas abas aqui só que eu não sei o que eu posso fechar fechar isso daqui deu um tá o Postgres SQL está na versão 12 se eu não me engano acho que é a versão 12 então você tem que depois olhar com calma o pré-release dia 21 de maio já é a versão 13 beta 1 então vamos pensar na 12 tá mas enfim aqui eu vou usar a 10 é só pra informar a título de curiosidade então eu só vou escrever o seguinte tem várias opções lá uma delas é Postgres SQL traço client ele não completou é porque está errado né Postgres SQL traço client eu preciso do client e Postgres SQL só isso no caso eu posso fazer uma quebra de linha outras dicas aí vai pegando que tem vários insights aqui tá fazer uma quebra de linha e eu ainda continuo rodando o comando e aí vocês ainda continuam vendo tudo que está na tela eu vou instalar também o CUR já pra garantir o WGET o GIT e o VIN né porque servidor não tem interface gráfica então eu vou instalar o VIN pelo menos nem sei se tem o NANO ou alguma outra coisa mas eu vou colocar o VIN não tem problema não então estou instalando aqui configurando um servidor tá e uma outra coisa que eu gosto de fazer também que eu vou até copiar daqui são várias dicas que está tudo no repositório e vai facilitar muito a nossa vida 98% dá tempo de eu tomar uma água e aqui é digamos que é o mundo real mesmo tá é o trabalho do dia a dia é servidor configurando servidor e produção e sem medo de ser feliz por que que eu não faço no meu computador né porque senão vai estourar a memória eu vou perder a conexão com vocês eu gosto de fazer alias também então eu tenho alguns alias aqui que são teclas de atalho por exemplo Istule pip install requirements source activate enfim você pode colocar isso aqui no bash-irc ou no bash-profile tá no repositório como fazer isso e tem uma dica que também bacana que é o seguinte ah eu preciso gerar uma senha mais forte pro meu banco de dados senha mais forte você pode fazer isso aqui sudo apt install asu y gpw e o que que o gpw faz ele se você colocar aqui por exemplo gpw 1 eu quero não colocar 2 vai com o tamanho 5 ele gera uma palavra que era digamos que ela é pronunciável por exemplo se eu colocar 8 você ainda consegue digamos assim teoricamente você conseguiria pronunciar isso daqui tá então fica essa dica aí porque as vezes você pode querer gerar com isso mas se você não quiser instalar o gpw no próprio linux no ubuntu pelo menos né ele já tem nativo o open ssl randômico rand de base 64 e eu vou colocar tamanho 10 por exemplo ele pegou isso aqui com tamanho 10 vou colocar tamanho 20 aí vai tamanho 32 que é o exemplo que tava aqui ele gera uma senha aleatória pra você ou se você quiser você pode colocar um date com md5 sam md5 sam pronto jurou outra senha aleatória pra você então só que obviamente você vai ter que guardar isso aqui em algum lugar porque se você perder você não vai acessar o seu banco nunca mais né mas é só essa dica eu não vou fazer isso aqui agora mas em produção não coloca uma senha muito fácil né bom já estou com post de instalado então sudo su a gente já viu esse comando aqui não tem senha porque o meu servidor aqui não pediu senha ok p sql né e vamos de novo aqui ó é eu vou dar um espaço aqui pra ele não mostrar create role rg3915 que é o nome do meu usuário que eu quero usar eu consigo completar com o tab ó amp type vou colocar como eu falei coloque uma senha forte tá por favor mas deixar aqui pra fins didáticos apenas apenas vê ponto e vilão no final aqui é gerou deu certo agora create database base estoque aqui eu não posso errar e aqui também fica outra dica não coloque assim porque não vai adiantar de nada ele vai deixar todo mundo minúsculo não coloque com traço se você quer separar coloca com underline foi o único que funcionou comigo e que deu certo dos outros jeitos você vai ter problema lá no jungle na hora de configurar direitinho e aqui eu estou criando um banco chamado estoque teste para o usuário RG8915 se eu quiser eu posso me conectar no banco como eu já tinha dito antes estou conectado no banco contra barra B ainda não tem nenhuma tabela contra barra Q pra sair e exit pra sair do post X apenas eu ainda estou no meu servidor no servidor lá do da AWS eu não estou no meu computador local estou no servidor ok o que é isso aqui ah tá nossa eu pulei a sequência aqui tá peraí eu vou vir aqui no repositório eu já expliquei isso daqui é que é o seguinte eu tenho que fazer o clone aqui o clone você tem duas opções HTTPS ou SSH no caso aqui eu vou colocar HTTPS só pra não ter que configurar SSH lá no banco seria um outro assunto então git clone eu já instalei o git e coloquei aqui o endereço ou seja baixei o repositório L pra listar ele é esse aqui tá aqui o fast entra na pasta e seguindo a leitura do readme o próximo passo é eu também não já criei o banco aqui tá deixa eu ver qual é a versão do python que tem aqui python já tem o python 3 .6.9 tá então vamos fazer python 3 eu gosto sempre de chamar de vou usar o próprio módulo módulo venv e vou chamar de .venv ó aqui já começa a brincadeira brincadeira séria né que é o seguinte você tá no servidor e ele não tem o python 3 venv instalado mas ele já tá dizendo que você tem que instalar isso daqui ó apt get install python 3 .venv então eu vou instalar ele né só vou colocar um yes aqui no final pra eu já confirmar direto tá dizendo que eu não tenho permissão beleza então eu coloco o sudo ok então porque assim geralmente né sempre vai tá faltando um monte de coisa né beleza ó o meu h o meu h tá funcionando tá que é o eastern eu vou executar de novo a linha 24 que é pra criar uma virtual env ó parece que deu certo deu certo não reclamou de nada próximo passo do readme source .venv barra bin barra activate pronto ativei a minha virtual env só que agora eu tenho que fazer mais coisas né pip install traço r requirements é o próximo passo e ele vai reclamar de alguma coisa aqui provavelmente e aí a gente vai resolvendo esses problemas um a um eu espero terminar em mais uns 20 minutos tá só pra dar uma previsão pra vocês se tiver alguma dúvida aí ó apareceu umas coisinhas vermelhas aqui tá quando aparece coisa vermelha já é preocupante eu coloquei bibliotecas demais aqui ó deu um erro o que que tá errado aqui o que que deu problema no servidor porque é aquela velha frase na minha máquina funciona na minha máquina funcionou de boa e agora aqui tá dando um monte de problema na verdade eu já sei o que que é eu até coloquei aqui ó cadê esse erro aqui ó memory ele falou assim ó em algum lugar lá tá escrito que o memory profile ele precisa do pacote will e esse pacote will na verdade você precisa do ps útil isso aqui é um link tá da documentação ps útil então se eu fizer aqui ó pip install ps útil ele vai resolver esse problema aqui ele tá escrito em algum lugar aqui eu já deixei prontinho lá no no vídeo e eu acho que isso aqui vai resolver o nosso problema é parece que não resolveu ainda não então deixa eu ir pra minha sequência pra ver o que que está faltando de fato é tá tem que instalar isso aqui ó sudo apt install gcc e eu vou colocar o python3 traste dev de novo porque eu achei isso aqui em algum alguma documentação então é o seguinte na verdade ele tá faltando um gcc beleza instalou o gcc que o gcc ele tem a ver com compilação de pacotes de arquivos etc sorte de estar no linux né que você é no windows ai papai rapaz olha eu dou parabéns pra quem sabe configurar servidor no windows porque eu não tenho a mínima ideia de como é que faz eu sei que dá um trabalhinho danado né eu não sei agora que eu tô com o wsl2 no windows ou também continuo sem saber mas eu já programei em jungle eu já programei bastante mas os alunos tem problema principalmente quando vai instalar ali o post e o pessoal tem uma dor de cabeça danada o windows ele tem alguns remédios pra isso o windows 10 agora tem o power line shell power shell line power line shell alguma coisa assim né wsl2 lindo rapaz é wsl2 bacana mas é uma informação tinha uma época que eu já usei aquele é cmdare é o commander não sei se você já ouviu falar rapaz cmdare esse eu não lembro também mas eu já usei uns 3 4 anos atrás é bom enfim agora eu vou tentar instalar o pip install ps útil e ele tá reclamando ó deu certo agora ele eu acho que instalou tudo só pra descarga de consciência eu vou rodar o requirement tudo de novo porque eu quero que ele instale tudo e não fique nada vermelho eu quero que tudo ainda ficou uns negócios vermelhos aqui bom beleza vamos tocar o barco e ver se ele vai reclamar mais pra frente deixa eu ver esse comando completo aqui é não vai reclamar de mais nada não ó ó perceberam uma diferença vou até abrir o history de novo quando eu fiz pip install ps útil ele ainda ficou com algum defeito na instalação só que quando eu fiz pip 3 install ps útil e rodei o requires de novo ele não reclamou de nada ficou tudo branquinho quer dizer deu tudo ok então beleza tá até escrito aqui então fica isso como solução beleza não se esqueça de rodar o contrib envgen esse contrib envgen o que ele faz ele cria um arquivo .env com algumas coisas aqui que apesar de que eu não vou usar essa parte aqui mas fica como dica pra você preencher a sua secret key o allowed host colocar debug false né que em produção o debug não é true é false e preencher suas informações então essa é a dica e python que o jungle tem que funcionar agora python.py agora é a hora da verdade vamos ver ae deu certo deu certo bacana tá eu vou ter que fazer o seguinte vou ter que criar uma pasta vou só deixa eu ver em que nível ah não já tá direto aqui criei uma pasta chamada dados na minha pasta home e aí primeiro vamos fazer um teste básico gate aqui é o seguinte eu vou já rodar direto o walls com mil ele gerou rapidinho e enquanto a gente vai vendo umas coisas aqui eu já vou colocar o de um milhão dois três quatro cinco seis coloquei mil um milhão ele vai demorar um pouquinho e depois eu quero colocar o de quatorze milhões que eu acho que vai demorar uns três minutos e enquanto ele roda tem mais dúvidas algum comentário aqui só na realidade professora dorilson que me botou aqui post que isso também é snake case team time snake case time da cobra bacana bom saber é eu percebi isso depois que eu fiz uns testes lá e eu não sabia descobri depois ó eu fiz com um milhão e não deu nem tempo de respirar que ele já gravou mas o quatorze milhões eu tenho certeza que ele vai demorar quase três minutos pra fazer que é aquilo que o o nosso amigo ele tinha perguntado se eu versionei o csv eu tinha feito um teste também usando um comando chamado scp que é sincroni sincronizo copy que é pra copiar arquivos do seu computador local para o servidor através de uma conexão ssh só que ele demorou o mesmo tempo pra copiar ou seja o tempo que dera pra gerar demorou pra copiar então não não compensou tanto um outro teste que eu não consegui fazer ainda também é gerar csv's menores e juntar todos eles usando o shell script mas não deu tempo de fazer esse teste então eu tô gerando aqui um por um mesmo e pra escrever csv ô Renzo você sabe se pra escrever csv tem um jeito mais rápido possível que você conheça? rapaz eu vou ser honesto que eu nunca tive a necessidade de escrever um csv rapidamente talvez o Davin consiga ajudar a gente mas eu tô acostumado a eu sempre apelo pro pythonzão sempre que que possível mas se as vezes as ferramentas oferecem um output eu utilizo das próprias ferramentas né inclusive eu tava eu estava procurando no google e eu mas você disse pra copiar pra fazer essa cópia entre servidor pra que que você queria não não pra escrever um arquivo csv com dados aleatórios um arquivo gigante da forma mais rápida possível inclusive eu estava pesquisando no google e eu caí no google groups da python acho que da python soft foundation a python não a python brasil a python mundial e tava uma discussão antiga do luceno ramalho com o guido van rossom e eles estavam discutindo sobre o problema de io do python porque na verdade eu não sei se é um problema do python ou se é um problema do sistema operacional que ele tava uma coisa de que o python ele escreve o io ele não consegue se ver de uma forma assíncrona o problema de io e ele citou alguma coisa do node js não não é isso é por causa do global do global interpreter locter né você roda só em uma thread mas assim o o assim que io que veio do python agora ele permite só que aí você tem que utilizar obviamente as apis dele agora se for pra motivo digamos de teste o que você pode às vezes é escrever um file like que vai gerando na medida do necessário né seria uma outra abordagem também você escreveria utilizando lá o file like você pega a assinatura dele poderia ser até no meio sei lá eu não sei se o string io serviria mas você poderia escrever um generator tá ligado que vai gerando as strings conforme elas são necessárias o único problema é que como você tá querendo saber a leitura o tempo de leitura de um arquivo mesmo poderia ficar mascarado nesse generator em si mas o footprint de memória não teria nenhum né você poderia escrever o que você fez ali de criar uma função você transformava ela numa função geradora que fosse gerando os elementos pra você poderia ser uma opção entendi mas velocidade quando você tá falando de velocidade vamos ter que ver escrita em arquivo às vezes só a escrita em arquivo em si já é algo que vai demorar porque ele tem que mandar pra disco né você tem lá inclusive uma tabela muito boa é entendeu não vai ter escapatória porque é problema físico é problema de disco mesmo é e se ele tiver que escrever é porque o SSD hoje em dia ele já é muito rápido mas é uma agulha só lendo o disco né não é um sei lá uma memória flash que é mais rápido porque tem sistema de leitura né é apesar que mesmo a memória flash se você for ver ela é comparável com a memória pra leitura mas pra escrita também é demorado numa flash pelo menos da época que eu lembro aí dos meus parcos conhecimentos sobre tempos mas eu eu não eu não sou um tarado por performance em geral eu sou tarado por arquitetura então a minha parte de performance é assim resolver o problema do cliente tá performando bem eu não vou querer mais olhar aquilo esse negócio da performance aqui apesar de não ter sido a minha motivação inicial como eu falei era fazer uma coisa bem performática só que eu só ia rodar uma vez na vida é isso mas a dúvida da nossa da nossa amiga de estudo lá do grupo era recorrente ah sim 200 mil registros recorrente eu falei bom então se ela vai fazer isso direto não é uma vez na vida então a gente tem que se preocupar com performance porque nem que ela roda isso sei lá via Chrome via Cellular ou qualquer coisa que seja mas não pode ser uma coisa que demora um dia inteiro pra rodar por exemplo sim é tem que ver os requisitos do cliente lá dela então é por isso que eu tomo cuidado com a maneira mais rápida possível porque fudeu quando você fala o mais rápido possível vai ter sempre alguém que vai vir com um código diferente que vai escrever o troço em assembly pra ser mais rápido e aí o mais rápido possível não é o que eu trabalho sempre é numa velocidade suficiente que o cliente fique feliz essa é a minha definição de mais rápido não é o mais rápido possível é o mais rápido que a gente consiga atender o cliente porque é isso que gera valor entendeu é bacana tá certo bom aqui a gente conseguiu escrever um CSV dentro do servidor em 2.7 minutos né ele demorou 2.7 minutos foi o tempo que a gente estava conversando aqui e aí vou dar um clear na tela aqui se eu fizer um ó o Davini veio aqui com algumas opções falou pra dar uma olhada em string aí ou mais memory mapped file se tiver memória putz eu nem lembrei eu li só alguma vez sobre isso verdade verdade dá uma olhada aqui depois no chat que o Davini colocou eu lembro de ter lido uma vez sobre esse memory mapped file Davini eu não sei se você tá vendo aí mas eu tô fazendo um coraçãozinho pra você eu tô fazendo aqui um ls traço la na pasta home barra dados então eu tenho aqui três arquivos o produto CSV com mil registros com um milhão de registros e com 14 milhões que é o nosso gran finale né e aí fica a dica de novo de você fazer wc traço l no arquivo que você quer produtos 14 milhões né porque isso aqui é a prova de que eu não estou mentindo de que tem 14 milhões de linhas aqui 14 milhões e 600 e pouco e aí e obviamente você pode fazer um head que é pra ler apenas o começo do seu arquivo em dados produtos 14 milhões então aqui nós temos title e quantity né uma string qualquer e um número qualquer né pra o produto e a quantidade isso aqui eu gerei tudo aleatoriamente ok então o readme está dizendo pra eu fazer o seguinte isso aqui já foi Davini de novo falou de uma ferramenta chamada awk eu não sei como é awk eu não sei como se lê assim ah o awk eu conheço é pra gerar aí os arquivos csvs grandes aí bacana valeu pela dica apesar de que eu gerei isso aqui tudo no python né eu acho que eu mostrei o código gerando ele tudo direto com python porque o foco também é falar bastante apesar que aqui são três focos né a gente está falando de python de shell script e de isql né aqui pra rodar o comando eu vou colocar um time na frente que é o próprio contador do terminal python e eu vou rodar o meu insert data benchmark apenas com mil linhas por que? porque eu quero fazer um teste aqui tá então e aqui embaixo eu já estou rodando o t e o traço f monitorando o meu arquivo log dxt que eu zerei ele eu deletei e criei de novo pra pra não dizer que é mentira aqui é tudo 100% verdade peraí isso aqui isso aqui deu certo? ah ele deu certo porque o problema vai dar lá na frente beleza olha só ele rodou mil registros com book create o book create ele demorou 0.048 com copy from ele demorou 0.005 quer dizer foi bem mais rápido e o subprocess perdeu aqui o subprocess o copy from ainda está mais rápido que o subprocess isso pra mil né ah tá vamos fazer pra um milhão um dois três quatro cinco seis um milhão ó aí ele já pergunta o script maroto que eu fiz lá atenção você está prestes a inserir um milhão de registros deseja continuar? né então sim ó inserindo um milhão de registros pra ler o CSV ele demorou quatro segundos deve ter consumido memória mas eu não tô preocupado com isso porque o servidor tem oito gigas de memória pelo menos o meu computador local a gente não ia perder conexão senão ia travar tudo aqui ó agora pra escrever já tá demorando um pouquinho hein é vamos ver aqui é que o o book create parece que o book create não tá dando conta do recado aqui é ele vai eu acho que ele vai demorar um minuto enquanto isso tem uma perguntinha aqui ó do Herbert que Herbert o nome do meu irmão tá aqui ó melhor forma de criar objetos no Django é o book e a consulta é o que com maiúsculo então são duas coisas completamente diferentes e assim sendo bem educado a gente falar mas é que não tem nada a ver um com o outro porque assim o book create ele é como se fosse equivalente ao insert int do SQL ele vai inserir os dados só que o operador Q dentro do Django ele é pra fazer um ou quando você faz lá um filtro que por exemplo ah eu quero o filtro procurando pela palavra python ou postxsql numa lista de informações que eu tiver lá então o Q ele é equivalente ao operador ou pra eu aplicar um filtro mas ele não vai influenciar na performance nesse caso pra influenciar na performance disso daí vai ter que trabalhar com outras coisas que eu não lembro de cabeça agora mas são coisas um pouco distintas aqui ó tava até procurando aqui até onde eu lembro o Q é uma interface pra você escrever até acho que se eu não me engano até às vezes partes do que você tá querendo porque a linguagem é limitado né o query set o query set padrão ele é limitado né e aí o que te dá uma maior maleabilidade pra trabalhar aí com as queries que você quer fazer no banco de dados é ó eu coloquei eu coloquei uns códigos a mais aqui como eu tinha mencionado antes e aqui quem ganhou a brincadeira foi o subprocess o subprocess ele fez um milhão ele gravou um milhão de registros em 0.061 segundos ele foi mais ó o book create que eu gostava tanto dele já não gosto mais já perdeu o copy from ainda tá numa opção boa mas o subprocess com aquele copy que é o copy tudo maiúsculo lá do post.jsql isso daqui é o que tá sendo o favorito no momento inclusive esse real time de 0.56 ele é maior daqui do que o 39 porque ele é todo o real time de processamento do terminal do script e etc mas pelo menos você tem um benchmark de medição do tempo agora é o seguinte antes de eu fazer o 14 milhões que eu tô deixando ele bem finalzinho mesmo mas é o seguinte eu não rodei aqui ainda o meu shell script então pra fazer com o shell script eu tenho que fazer chmod mais x no arquivo né então aqui ok e aí eu faço isso aqui ó o ponto barra insert que é o do shell script e eu vou colocar mil só mil só mil vamos ver o que vai acontecer só umas coisas interessantes aqui né eles falam pô é deu tudo certo mas comigo deu errado o que que deu errado aqui ó é o seguinte você não tem permissão pra gravar com o usuário postgres aí você fala assim tá mas peraí mas o meu código script insert with shell qual que é o usuário aqui cadê usuário é o usuário postgres ué se é o usuário postgres por que que não foi então aqui tem um truque tá é que é isso que eu queria mostrar você vai ter que mexer no arquivo hba.conf é os dba os dba as pessoas que trabalham como dba vai falar pra você ter muito cuidado pra mexer com esse arquivo o pghba.conf porque aqui você vai ter muitas brechas você pode abrir brechas de segurança que não é muito legal mas eu tô mostrando aqui exatamente pra você ter ciência disso e você tomar cuidado quando for mexer com isso é eu vou procurar aqui um arquivo um arquivo não uma linha que tá escrito é qualquer database administrativo login by unix domain esse aqui deixa eu colocar um set no pra numerar a linha a linha número 85 na linha número 85 eu faço aqui w w w ok eu vou tirar o peer e no lugar do peer eu vou tirar o peer e vou colocar trust ou seja eu tô liberando o meu acesso pra rodar um script direto pelo terminal inclusive tem uma dica aqui pra sair do vim que geralmente você sai do vim com dois pontos wq mas você pode sair com x minúsculo também que ele serve também pronto mais dois jeitos de sair do vim agora pelo menos eu consegui sair dessa vez então tá aqui eu mudei de peer pra trust e aí você tem que dar um restart no postings então sudo systemctl reload na verdade postings sql então vou dar um reload aqui ok e aqui eu escrevi pra trocar o usuário pra postings sql o que eu tinha feito com outro usuário enfim mas aqui ele já está com o usuário correto que eu quero que é o postings sql ok history que é aquela dica lá eu quero rodar isso daqui ó a linha 54 que é inserir mil registros então 54 ó lá resolvido e ó ah mas aqui é só mil né mil no mil no mil é pouca coisa vamos fazer com um milhão um dois mais três aqui ó um milhão ele tem que pro três segundas é se demorou três segundos ele não ganhou do subprocess não subprocess foi mais rápido vamos de novo só pra ter certeza que eu não esqueci nada é beleza beleza acho que é isso mesmo bom então tá ah eu coloquei aqui ó atenção não façam isso em produção primeiro colocar um delete sem o error delete sem o error a primeira coisa que você não deve fazer é aqui tem três brechas três brechas de segurança nesse código que é tomar cuidado com o pga pghba.conf porque se você modificar muita coisa e você rodar o seu script sem senha significa que é você tirou toda a sua segurança ou seja é muita brecha tá errado é perigoso fazer isso entendeu ó nunca faça delete sem o error né isso aqui é é perigoso você sei lá receber uma bronca bem grande do chefe fazer delete sem o error e comandos direto no terminal são muito perigosos a minha dica é faça algum arquivo script.sh modifique ele com chmod né e dê os acessos devidos para o seu usuário senha etc então tome cuidado isso aqui é um comando extremamente perigoso tá era isso que eu queria falar e finalmente chega de enrolação e vamos fazer aqui ó cadê vou até copiar daqui ó isso daqui e colocar aqui finalmente os 14 milhões 605 vamos ver quanto tempo ele vai demorar ó você quer fazer 14 milhões 605 sim ele tá lendo o csv talvez ele demore um minuto e meio pra ler o csv se eu não me engano acho que não sei tem alguma dúvida aí algum comentário Renz acho que o Renz vai tomar uma água não não é que eu deixo no mudo pra eu não incomodar aqui com qualquer som até porque o meu computador ele tá parece que tá com um grilo aqui rapaz vou ter que levar de novo lá na assistência pois é então eu vou ter que levar lá de novo na assistência alguma vez eu achei que eu tinha que eu tinha ido pra roça e eu tinha trazido um grilo aqui sem querer eu tenho um que tá assim também e eu não consegui eliminar esse problema pois é a sacanagem que esse aqui é novo e foi caro mas aí o bom de ser caro é que eu vou vou levar lá de novo eu ia levar na sexta o problema é que com um monte de live eu falei vou levar na sexta pra poder tá pronto até antes de segunda o Davini falou aqui que o Truncate pelo que eu entendi o Truncate deve ser pior do que o Delete sem UR é isso Davini? Truncate é pior do que o Delete sem UR? essa eu não sabia não eu não acredito que eu vou passar vergonha aqui mas ele deu um problema de memória ó ele deu um estouro de memória aqui eu vou tentar de novo se eu não conseguir será que eu tenho um profile nesse meu arquivo se tiver profile eu vou ter que tirar mas eu acho que eu tinha tirado o profile ah melhor não então o Truncate é melhor do que o Delete sem UR é isso se for para apagar tudo o Truncate é melhor do que o Delete o Truncate ele faz o que? ele deleta também? é isso? aí é com Davini o Jorge perguntou em qual máquina você está rodando esse projeto então agora eu estou rodando num servidor da AWS que é um servidor com 8 GB de RAM que aliás não era para ter dado problema de memória aqui e com o Ubuntu instalado aí não era para ele ter dado problema de memória eu vou ver se tem um profile no arquivo o Truncate segundo Davini zera a tabela e os índices então faz uma limpeza total ou seja isso daí pode pode já deletar o banco ele está dando ai meu Deus não acredito que ele deu isso deixa eu ver se tem algum problema aqui no arquivo os deuses da demonstração são cruéis eles estavam sendo bonzinhos com você até agora é estavam sendo bonzinhos mas aí eu não vou conseguir fazer o meu grande objetivo que é mostrar o negócio em menos de um minuto né mas aí eu não vou ter que criar outro servidor porque eu tinha falo que é de proposta para entreter a galera com cagaço o Herbert está ali ele tinha colocado lá no início já passei por isso o pessoal acha que é mole fazer live com live coding eu assisti eu assisti a live dele é então mas é então não tem profile aqui eu vou olhar o código linha a linha porque o profile que ele é meio problemático ele possam em memória e não sei o que é eu não sei se é porque eu já rodei com um milhão um milhão é pouco para um banco de dados de 20 gigas mas eu não sei se não der certo eu rodo na minha máquina local o problema é que se eu rodar na minha máquina local talvez eu perca conexão entendeu é por isso que eu prefiro fazer isso mas vamos tentar de novo porque eu sou teimoso não sei se é o TIE não o TIE não tem nada a ver última vez se não der certo eu faço na minha máquina local que apesar de ter 12 gigas de memória mas vai eu vou ficar eu vou ficar mudo por um tempo entendeu vai perder a conexão vai ficar meio trabalhoso mas é isso o que mais que eu poderia falar aqui eu já falei das seguranças dos arquivos tem que tomar cuidado deixa eu ver se tem mais alguma coisa no widget enquanto isso tem a parte de JSONField mas aí eu só vou fazer se a galera quiser mesmo porque teoricamente aqui já teria acabado o JSONField é só um plus que eu coloquei que se der tempo eu falo um pouco mais mas só vocês que mandam aí no tempo eu tô torcendo pra dar certo aqui viu estamos todos aqui estamos todos dá uma benzida fala ó pede a benção dos deles live ih rapaz ó é não foi não foi né você faz o seguinte se não der certo lá a última tentativa é você tentar fazer na sua máquina você já dá o tchau antes que você desligar qualquer coisa você volta aí no celular é não na verdade eu não vou desligar eu só vou ficar com a conexão lenta porque vai consumir memória né sim sim vai mas eu vou ter que rodar na minha máquina aqui então deixa eu só limpar algumas coisas aqui porque eu tenho um monitorzinho aqui que eu tô gastando 3 MB de memória mas eu vou fechar aqui o PSU eu não posso fechar a sua conexão claro fechar aqui aqui tudo e os links eu mostro depois no final fechar um monte de coisa aqui pra não não dá problema vocês tão vendo a minha tela aqui isso aqui é a minha máquina local é tá então vai ter que ser por aqui mesmo vamos torcer pra dar certo tem que ser em menos de um minuto de preferência tá qual que é o nome do arquivo já perdi aqui é python book benchmark cadê benchmark então aqui timing benchmark e peraí que agora eu fiquei nervoso tá vendo mas calma aí vamos lá que vai dar certo como que usa isso aqui tá escrito aqui ah é rows então traço traço rows e aí e 14 milhões 605 então vamos lá o que como assim comandona encontrada ah faltou o python né faltou o principal aqui né é quando quando o cagaço vem não tem jeito a mão treme fica difícil mas vamos a gente vai chegar lá fica tranquilo já tô até suando aqui já mas isso aqui é o finalzinho gente é a saideira mas a saideira tem que né tem que fazer um nervosinho né porque senão não vai ó tem certeza bom vamos lá eu não vou perder a conexão tá só talvez eu fique travado fique mudo um pouco mas assim que terminar isso aqui volta eu conto a piada eu conto a piada aqui mas é em menos de um minuto então em um minuto na pior das hipóteses você volta é em um minuto na pior das hipóteses ele volta né ó eu tô vendo aqui que tá subindo a memória porque ele tá lendo o csv e eu vou consumir 5 gigas de memória tenho certeza dá até eu tomar uma água aqui tem alguma dúvida enquanto isso Renzo tem alguma dúvida enquanto isso pro pessoal ou não deixa eu ver ó o pessoal tá 14 milhões não é mole como tá o Davini Davini sempre tá aqui ó como tá o Ulimit 14 milhões não é mole calma Regis fé a galera tá aqui na torcida pra você também na torcida o Regis combinou tudo isso aí de antecedência é verdade é na verdade eu me preparei com bastante antecedência pra tudo dar certo mas sempre tem aquele ponto que pode falhar e inclusive até uma dica uma dica importante enquanto tá rodando aqui parece que tá dando certo viu e não trova a minha conexão também que é o seguinte quando a gente tá programando mesmo que a gente tenha 30 anos de experiência que nem o Renzo que nem o Davini também o Davini tem uns 50 anos de experiência o cara começou a programar quando era criança sempre tem aquele momento que nada dá certo aí você fica estressado estressado você fica nervoso tenso aí o que você faz relaxa levanta vai tomar um cafezinho tomar uma água aí depois você volta com calma e rever o que tá acontecendo o importante também no Python principalmente aprender a ler o Traceback a rodar o Debugger seja ele o IPDB ou a partir do Python 3.6 já tem o Debugger nativo built-in e aí você vai lá e olha com calma o que tá acontecendo e é uma coisa que acontece muito comigo também quando você tá fazendo uma coisa complexa às vezes você perde aquele momento de concentração sei lá tem alguém conversando do lado você tá num ambiente de trabalho tem barulho externo etc e você não consegue se concentrar aí sei lá ou você coloca uma música um fone de ouvido alguma coisa ou então quando são passos muito complexos você escreve num papel papel e caneta mesmo e vai colocando passo a passo porque às vezes isso aqui é muito complexo na primeira vez que eu fiz isso daqui há uns dois anos atrás eu demorei uma semana e depois mais dois dias porque eram cinco tabelas então eu tinha que fazer foreign key pra lá foreign key pra cá e se você não escreve a sequência você se perde é natural né então é fica aí ó parece que meu computador tá travado não terminou aqui ainda? ah não terminou é que não terminou pra dar o checkmate aqui ó mas teve um aqui ó que passou de um minuto deu 68 segundos quer dizer então já perdeu esse aqui já não tá não tá ganhando tão bem não mas aí aí você justifica né tá com a internet tá fazendo tá fazendo stream tá usando bastante do computador tá competindo pelos recursos do teu sistema operacional o pior é que é verdade e ó eu perdi na minha na minha apresentação aqui ó porque ele demorou 68 segundos não demorou menos de um minuto mas eu tenho certeza que como o meu HD tá acelerado agora se eu rodar de novo o HD o disco tá rodando rodando acelerado eu tenho certeza que ele vai dar menos de um minuto a não ser por causa do streaming né em defesa do Regis quando eu vi ele fazendo essa live durante o não sei se foi o não lembro se foi o JustPyton no JustPyton lá rodou né porque aí ele não tinha que fazer streaming era só ligar ali a saída da HDMI da placa e aí é diferente de tá fazendo stream da tela via Hangout ou seja se o Hangout tá ligado tá com o Chrome ligado é sim eu tô usando o Chrome só o Chrome aí já foi uns 8 gigas só do Chrome tá aberto aí você começa a ter que fazer a live já é mais uma e no dia do JustPyton eu consegui fazer em 49 segundos é isso mas mas assim o problema já foi resolvido né por exemplo o meu problema inicial há dois anos atrás eu demorei um dia eu virei à noite no escritório nem precisava na verdade né poderia pegar levar meu computador pra casa e ligar a internet questão de honra depois que você falou terminou eu vou embora né é mas o terminou eu vou embora e também tava rolando a Paito Sudeste né e o meu escritório era o que eu trabalhava era do lado da Paito Sudeste então era descer o elevador e atravessar a avenida entendeu eu tava do lado também tinha essa vantagem mas hoje em dia inclusive o que eu tava falando não entendi ah tá então é hoje em dia sim ainda mais agora nessa época de pandemia trabalho 100% home office né a gente trabalha de casa e só pra passar esse recado também inclusive você tinha comentado de que precisa sair pra rua pra levar o notebook pra arrumar né importante sair de máscara e tal todos esses cuidados são não o pior que pra mim não é o notebook essa porcaria desse computador é uma torre aqui que eu peguei um desktop game pra fazer as lives com qualidade e é pesado e é pesado o bicho meu irmão acho que deve dar uns 10 ou 15 quilos aqui de computador fala a verdade porque você joga LOL né fala a verdade vira a noite jogando LOL não rapaz a última vez que eu joguei foi um pouco de Xbox Mortal Kombat esse negócio online a molecada é muito viciada hoje em dia eu jogo Rock and Roll Race no emulador do NES aqui um Super Mario Brothers do Super Nintendo e no máximo Age of Empires porque agora que eu tô no Windows dá pra eu jogar Age of Empires só jogo velho tô muito velho pra essas coisas e 87 87 é tá piorando a situação tá piorando depois depois o depois o região grava botam a gravação pra gente com o computador desligado e manda lá no grupo do Python Pro mas é verdade tem um não a minha maior preocupação é porque que em produção ele não rodou e ele deu estouro de memória com uma máquina de 8 gigas sendo que eu tinha feito com uma máquina de 4 gigas e ele rodou de boa inclusive se alguém tiver alguma dica aí porque assim eu já percebi que ele consegue fazer um mapeamento da memória e e como é que fala ele esvaziando o negócio da memória e mesmo com 4 gigas ele demoraria mais mas ele ia funcionar mas é que ele não funcionou é é eu não sei aí o Davini falou do tal do U-Limit tem como aumentar esse limite pra de repente permitir que ele rode lá Davini vamos ver se uma última cartada é agora agora é pra você esperar um pouco porque eu não consigo mexer nem o mouse tem que esperar ele terminar aqui mas sério travou até o mouse o áudio o streaming tá funcionando porque ele deixou como prioridade pelo jeito isso é bom mas até o mouse tá travando aqui o U-Limit eu vou rodar ele lá daqui a pouco mas e tem uma coisa que também né que eu não rodei com o JavaScript mas eu tenho certeza que o JavaScript vai perder ou não é agora eu não sei fiquei na dúvida quer ver deixa eu tentar um negócio aqui enquanto isso eu nem tô preocupado mais com o tempo desse daqui esse daqui que tá no servidor eu vou fazer como que é última chance é isso daqui que é no servidor tá com 14 milhões e 105 só pra ver é que ele não tá passando pelo Python ou tá não não tá ele tá o JavaScript direto é só pra ver se resolve pelo menos esse problema da memória entendeu porque também você tem que pensar o seguinte você não vai comprar uma máquina uma máquina da AWS super cara né ficar gastando dinheiro com muita memória etc sendo que dá pra você contornar a situação com menos recursos né talvez seja algum probleminha do meu código aqui eu não não sei o que aconteceu aqui ele tá rodando esse daqui deixa eu ver se isso aqui acabou é isso aqui acabou e a situação ficou pior do que antes não deu certo é sim olha lá sim o Ubuntu Server vem com limitação tem que checar o U-Limit sim hard software não lembro como mais é só lugar U-Limit deixa eu deixa eu pesquisar já que eu have o increase U-Limit tem que colocar AWS não deve ser um comando do Linux né deve ser um comando do Linux deixa eu ver CAT PROC C e aí check hard limit sumarinho limit menos HN how to check ó ó e não e não era combinado isso tá mas ó com o share script puro eu consegui fazer em menos de um minuto olha aí ó aê olha aí ó ah então tá bonito mas eu ia te colocar aqui era um vim no sysctl.conf e acrescentar um fs.filemax igual a 5 mil peraí volta de novo volta de novo vai sudo barra etc barra só pode deixar registrado aqui que eu consegui cumprir a meta tá ó 0,50 isso agora é só pra patentar a última coisa 50 segundos é etc que mais essa máquina você fez só pra isso né depois você sim só pra isso vou matar ela depois tá mexendo aqui em arquivo de configuração que eu não sei de repente o Davini tá trolando a gente aqui a gente vai vai zoar o servidor brincadeira aí Davini é barra etc barra sysctl tudo junto sysctl né sysctl ele colocou aqui tem sysctl ponto conf tá lendo esse aqui o primeiro e aí ele fala pra você adicionar uma linha que é o f deixa eu pegar aqui que eu coloco no chat mais fácil né of course you can change the number per needs you need blá 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 tá isso aqui ó deixa eu te mandar aqui ó tá aqui ó o file sysctl file max e of course you can change the number per you need to verify changes again use aí você pode eu coloquei aqui então é 5 mil tá quanto aqui 500 mil 500 mil é muito pouco isso ele falou só que você tem não sei vamos descobrir aí eu vou colocar 6 600 mil só pra garantir e aí ele colocou esse cat mas ele falou que você tem que deslogar e logar de novo pra valer potencialmente se desse um não sei se desse um source mas enfim não tudo bem eu deslogo tô no meu computador local logo de novo e eu nem sei se isso aqui tá certo mas foi o que eu mas vamos tentar então entra na pasta fast ah o meu alias não vai funcionar aqui é source que o alias eu perdi bin activate então tá ativo ah tem os dois limites de software inclusive coloca aí o comando assim u limit sn esse comando aqui que eu vou te mandar ele mede o limite do software e esse daqui mede o limite então acho que 500 mil gera bastante deve estar em 1 bytes 1.094 4 mil seria 1 giga então isso aí deve ser o de software não subiu deu 10 mil 1 milhão e 48 mil será que vai dar certo daqui é roda 1 porque a gente não conseguiu subir o nível do de software mas vamos ver o que que vamos tentar aqui de novo então mas vocês viram lá que deu certo já né na verdade agora é um plus mas eu queria rodar isso daqui ó tá registrado aqui consegui fazer 50 segundos e quem que ganhou essa brincadeira o share script puro o share script puro que tem o copy que o comando copy lá do postings então nem o python não tá tendo vez aqui mais é que faz sentido né o python já é uma camada a mais que vai te tomar um tempo só pra rodar o python já leva um tempinho razoável é uma camada adicional tanto que eu até gostaria de experimentar futuramente é isso aqui com o lust talvez mas mais por experiência mesmo só que assim quando a gente tá falando de servidor é o mais importante na minha opinião tá até pra sim didáticos pra deixar pra galera é assim você tem uma boa noção de linux de terminal de comandos de share script e e aí depois o parto e as ferramentas adicionais né mas o terminal e os comandos de linux são fundamentais nessa hora né ó ele não conseguiu mesmo não teve jeito é deve ser deve ser o limite de software que aí eu tô procurando aqui pra como é mas o eu vou até fazer de novo isso aqui ó que é a linha 66 só pra garantir que é o o gran finale mesmo que é isso daqui ó insert with shell script 14 milhões e ele vai demorar 52 segundos vamos apostar 52 segundos cravado que ele vai demorar é o gran agora é o seguinte agora é com você e com a galera do chat querem que eu fale querem que eu fale do Jason Bfield que é apenas um plus ou ou tá tranquilo por aqui faz o pessoal que que manda aí mas eu aqui só sou um um relis um relis garçom ó fala aí no chat aí sim toca continua deixa eu ver o meu nozef aqui set the file size and block limit parameters quando que eu vou te mandar vai funcionar ó tá melhorando o tempo 45 segundos hein olha aí ó olha aí o e o limite que eu te mandei aí ó tá eu tô vendo pela minha transparência aqui só que aí você tem que colocar um número maior coloca aquele 50 mil lá que a gente tinha colocado apesar que são 8 gigas você vai ter ah bota 10 mil 50 mil já vai resolver no máximo ele vai comer toda a tua memória mas bota 50 mil aí 50 mil ou 50 milhões 50 mil porque pelo que eu entendi 500 mil bota 500 mil igual tava no máximo ele vai comer toda a tua memória é mas eu já consegui quebrar o meu recorde aqui né então essa parte foi a foi importante já quebrei meu recorde porque sabe qual que é a prova dos nove o que aconteceu aqui é travou não peraí é porque eu vacilei aqui é tá ele o que que eu tava falando perdi você falou que ia fazer uma prova dos nove aí falou do Jason é a prova dos nove porque eu ainda tô apostando no copy from o copy from do PsycopG eu ainda estou apostando que ele é um pouquinho mais rápido do que o Showscript eu tenho minhas dúvidas mas ele assim ele é um código bem otimizado né e o PsycopG já tá numa versão bem com muitos muitos recursos de melhoria entendeu então eu já tava querendo acreditar nele por isso que eu insisti aqui apesar de que local na minha aplicação local aqui ele não ganhou não ah ele ganhou olha aqui ó o subprocess ele o que é cadê aqui tem 78 aqui 87 mas aqui tem 68 quer dizer quem que tá ganhando essa brincadeira aqui é o copy from né é o copy from que tá ganhando é não deu certo não viu é o Davini colocou aqui mais algumas coisas que teria que mudar os VM ponto alguma coisa mas acho que essa daí vai ter que eu acho que aí eu acho que aí dá pra deixar pra experimentar depois mas valeu pela força obrigado ajudou bastante aqui então como eu tinha dito cadê não esse aqui né o recorde ficou 45 segundos então tá aí cumpri com o meu objetivo vocês querem ver o Jason Field deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui na galera live é assim mesmo isso aqui ajuda olha lá Davini falou format c dois pontos vai funcionar coisa linda ou rm rm asterisco ponto asterisco ali também é lindo né essas brincadeiras ela acaba sendo séria porque é assim você é uma pessoa iniciante que nunca ouviu falar desse comando mas tome cuidado esses comandos são extremamente perigosos é a mesma coisa que você tacar fogo no seu computador e jogar no lixo que nada vai fundo que dá certo vai fundo que dá certo né vou fazer o seguinte eu vou falar do Jason Field em 15 minutos 15 minutos manda a bala 15 minutos pra fechar pode marcar aí se passar disso a gente interrompe que nem uma lightning talk né que acabou e não sei o que não o pessoal aqui deu uma sugestão seguinte cada minuto você paga cenzão pra cada um que tá online ô louco eu achei que era o contrário ué é pra te dar uma motivação entendeu entendi ó eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida create db traço u postings sql tá eu tô aqui na minha máquina local tá no meu computador local eu vou até abrir um outro uma outra aba aqui e entrar na pasta tmp que é pra eu ter certeza que eu não vou fazer bobagem aqui então beleza tô aqui vou criar um banco ok criou sudo su é postings e aqui psql db test pronto já tô dentro do db test então eu vou pegar isso daqui ó create table aqui é SQL direto tá create table eu vou criar um id primary seria o primary key title varchar tamanho 100 quantidade íntegre e o my json que eu vou chamar de json b tá que é o json b é um é um tipo a mais aí do do postings sql ok criou a tabela posso vir aqui é pra ver falar que não é mentira a tabela está aqui se chama product né e aqui um insert int que ele insere vários itens de uma vez então eu vou colocar aqui vários de uma vez pronto tá aqui bem simplesinho select asterisco from product ó está aqui os dados ok aqui isso aqui isso aqui acho que eu posso fazer depois isso aqui acho que não não é pra agora peraí só pra ah tá isso aqui este comando aqui ó o que que ele faz eu pego aqui json underline build underline object onde a primeira chave é title com a coluna title a segunda chave é quantity com a coluna quantity ou seja isso aqui responde a dúvida da da lead da leadiane sobre como fazer um json dentro do postings sql então aqui eu fiz o json só que isso aqui é apenas o select o problema o problema dela é que ela queria salvar isso daqui no banco de dados também então você teria que fazer isso daqui ó criar uma tabela temporária que é aqui eu tô criando uma tabela temporária onde aqui eu coloco o json b e aí se eu vier aqui ó eu tenho uma tabela adicional que se chama temp table então aqui tá o meu registro meus dados meu dado né só que o desafio agora é passar isso daqui para a tabela product que eu tenho uma coluna uma coluna esperando ele aqui ó só que tá vazio né então eu vou fazer o seguinte ó cadê já fiz aqui fiz aqui tá deixa eu pular umas partes aqui para eu tá é isso aqui ó update product eu chamei de t2 que é um alias onde o set que é para fazer a atualização no my json da primeira tabela que é o t1 onde o t1 é o temp table eu vou alterar eu vou pegar o campo data mas aqui não se chama data se chama cadê se chama data bom vamos ver se ele vai eu acho que não é acho que é myd vamos ver se vai funcionar isso daqui e aí eu faço um error comparando os id's tá quando eu fizer isso daqui pode ser para dar certo deu errado por quê eu acho que não é data eu acho que é deixa eu colocar ele aqui só um segundo para eu arrumar aqui eu acho que é myjson não nunca chamei aqui gente eu perdi já peraí select ah eu chamei de jsonb chamei de jsonb eu fugi do script tá vendo você se perde aí vai né é rapaz Deus da demonstração é cruel calma aí deixa eu ver aqui t2 perhaps you mean to reference the column t2 i why ah é porque aqui ele não ele não está chamando de id ele está chamando de int4 é que eu fugi do meu roteiro acabei me perdendo então isso aí foi de propósito para mostrar ao pessoal como é que é quando dá erro para não se assustar quando dá erro para ler com cuidado não é mesmo é ler com cuidado mas se o Renza não me ajuda agora mas bacana é isso daí pelo menos eu já sei qual é o nome correto da coluna então coloquei aqui e o detalhe eu nem manjo muito eu só li o detalhe para a galera é isso leia a mensagem de erro com tranquilidade ele colocou até um tique ele colocou ah não mas é no t1 é o contrário você tem que eu acho que é o t2.id e o t1.int4 pelo que eu entendi mas o t1 é o ah tá é isso mesmo o t1 é o arquivo temporário é o tempo file vem contigo que você brilha rapaz então resolvendo o problema da lead ou a ajuda que a gente tinha passado para ela tá aqui não não é nessa tabela é no produto aqui ou seja o que eu fiz aqui no ID 1 que eu tenho o título A e a quantidade 1 aqui não tá o exemplo propriamente rigoroso na regra do negócio mas eu consegui preencher esse campo essa coluna com um um JSON entendeu com um JSON aqui no meu tutorial ele tá bem mais bonitinho tem uma leitura de CSV aqui tá um negócio que eu tenho certeza que vai dar certo tá se não der certo vocês me mandam um PR depois que eu aceito e tem mais dicas aqui order by limite e é isso acabou ó tem um monte de link aqui tá e eu vou mostrar uma outra coisa aqui só pra finalizar agora tudo 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 mesmo que é isso aqui ó calma galera calma que a gente vai ganhar senzão fica tranquilo galera o tutorial que eu estava seguindo que é ele fez um benchmark aqui tem uma parte que eu não consegui fazer e é isso aqui cadê 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 o benchmark aqui ó eu consegui vir eu consegui executar até aqui ó até aqui não mentira até aqui só que o string eu não consegui executar e esses aqui que consomem zero de memória eu não consegui executar então fica aí como lição de casa pra galera esse link pra em memória isso é deve ser volta ali então ó se você ver foi o que eu te falei né um monte de coisa aqui ó dá uma olhada no copy string iterator deve ser uma função geradora como eu te falei aqui ó ele tá aqui ó tá aqui ó create staging aqui ó iterator ah nem sabia que existia mas olha aí o que eu te falei tá vendo basicamente isso ele vai te ele vai te criar um vai indo pra baixo aí ó string iterator ó lá vai copy from isso é isso o código é só isso exatamente e com um cursor ali copiando olha lá mas ele vai ele vai ele vai olha lá no connection cursor e vai aos pouquinhos aos pouquinhos string iterator ele vai iterar pra você então ele tem um detalhe o copy from ele tem opções eu deixava no meio da tela pra galera enxergar melhor o copy from ele tem opções como o size que tem a ver com a quantidade de itens pra iteração e ele faz vários benchmarks aqui mas a grande vantagem é que ele não consome memória é esse último ele não consome memória esse daqui ele consome memória apesar dele ser rápido só que esse daqui ele é mais rápido ainda e não consome memória e é isso é isso eu tenho um monte de link aqui depois vocês olham com calma inclusive tem uma apostila do Juliano Atanasio é uma apostila open source sobre SQL tem um link aqui que ele participou de uma live no meu canal falando sobre postings SQL então dêem uma olhadinha e aqui eu coloquei aquele link também de como gerar senha randômica no Linux no terminal beleza? e parar de compartilhar minha tela e é isso acabou maravilha e aí galera quem aí conseguiu sobreviver a duas horas e meia de live papai do céu o homem da energia hein gente deixa eu ver como tratar exception se dá erro de SQL vixi ó a pergunta boa pergunta bom a gente viu qual é esse link aqui o link eu não vi qual o link que você tava se referindo Davini o Davini perguntou qual é esse link aqui please ah tá esse link ele tá no readme do projeto Renzo só você que consegue colocar no chat do youtube eu não vou conseguir tá bom coloca no chat do próprio isso do Mitch aqui eu passei pra você pelo chat interno e você consegue colocar no chat do youtube além da minha própria do meu próprio github também que já está na descrição do vídeo mas vale a pena pegar pelo chat aí ah o link dos fontes Davini tá aqui na descrição do vídeo eu incluí o link do repositório no github e eu te passei de novo aí pelo chat já fica aqui também fica em real time e é isso pessoal pelo menos eu consegui fazer que nem o dedinho do doutor estranho lá que é um um minuto bom enquanto o pessoal vai colocando alguma coisa antes de mais nada já agradecer aqui ao região cara uma satisfação quando a gente se conheceu lá em 2014 eu lembro que o região tava no início cara e e o principal que eu gosto no região é a disciplina dele que é o que eu falo pra galera que é o segredo eu diria que em tecnologia mas pra você aprender qualquer coisa na vida disciplina eu acho que é a a opção mais importante então eu vi o região lá no início correndo atrás das vagas trabalhando onde era necessário fazendo o que tinha que ser feito não só dentro de Python Pro aqui mas putz correndo atrás de vários outros cursos também o Welcome to the Jungle lá do Henrique já fez também correndo atrás dando um jeito perguntando pra caceta tendo acho que uma das principais características que eu falo pra todo aluno quando entra eu falo não tem pergunta boba pergunta tudo e o região ia ia colocando ia se batendo com os problemas mas nunca desistindo então eu acho que isso daí é é a fórmula do sucesso é essa entendeu é você insistir 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 que as coisas acontecem né e pra mim você é um um exemplo disso já desde que a gente se conhece eu lembro em você essa resiliência já desde o início batendo 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 e a maior satisfação é ver o nível da evolução né quer dizer as vezes a galera pensa que 6 anos demora muito mas passa rápido e você vê 6 anos depois o cara tá aqui destruindo falando de vários conceitos mostrando Linux conexão SSH servidor banco de dados ferramenta Python Shell então cara maior satisfação de ver a tua evolução aí e você já tem muito sucesso mas desejo ainda mais aí na tua caminhada é bacana é bacana eu agradeço de coração agradeço todo mundo aí que deu uma força o Davini principalmente que deu várias dicas aí a experiência todo mundo ajudando dando dicas eu vi que o Getúlio tá aqui também ele conversou comigo essa semana via tele ele falou eu vou estar lá assistindo sua live viu então o Tiagão o Tiago Cordeiro eu tô vendo um monte Alexandro Matias até perguntou aqui você poderia deixar o seu contato acho que você tinha deixado teu Twitter o meu contato é RG3915 que é o mesmo do link do GitHub que tá aqui RG3915 tá no Twitter e no Telegram e aí uma coisa importante fica esse 3915 é a tua senha do cartão é isso? é a senha da minha conta corrente aí sim show de bola na verdade é assim há mais ou menos uns 15 anos atrás eu queria criar um e-mail no Hotmail e sabe quando você vê as pessoas que querem ver hacker com o número 4 e o número 3 no lugar das vogais ah foi uma tentativa de regis ali entendi é uma tentativa de regis só que aí eu não consegui e aí o único que eu consegui foi RG3915 aí eu falei beleza daí eu criei todas as contas até o saudoso Orkut com RG3915 aí foi tudo até hoje é uma outra coisa que eu ia falar também que é o seguinte primeira frase tá o importante é resolver o problema e aí tem um complemento que é o seguinte faça funcionar e depois faça direito como assim eu precisava resolver isso daqui sei lá em uma semana eu demorei o script demorou 10 horas para rodar mas eu fiz ali o for o básico mas eu consegui entregar e precisava rodar só uma vez não era para rodar várias vezes é rodar só uma vez na vida mas aí o que acontece você vai começar a estudar aí fala meu Deus não acredito deve ter opções melhores aí você vai estudar procurar material e não sei o que e aí você tenta melhorar cada vez mais né e outras coisas que eu já tinha falado é depois tenta fazer ele melhorar do jeito certo e outra coisa o importante é resolver problemas eu já trabalhei em empresas diferentes com produtos diferentes empresas que tem software as a service software como serviço e cada produto era completamente diferente do outro que eu tinha trabalhado anteriormente aí às vezes o pessoal pergunta assim para mim assim como é que você faz para resolver as coisas eu falo não sei não tenho a mínima ideia mas aí o que acontece eu gosto de participar das reuniões técnicas tanto de técnico com cliente e se eu não tiver contato com cliente mas eu quero estar bem por dentro de tudo entender o que o cliente está falando e aí na verdade a tecnologia que você vai usar para resolver não importa muito mas você tem que aprender a se virar se virar falando com carinho entre aço mas quando diz se virar é assim você vai correr na documentação oficial primeiro no Stack Overflow no Google só que pessoal a comunidade Python é a melhor comunidade do Brasil do mundo ou seja sempre vai ter alguém para te ajudar se não tiver ninguém para te ajudar chama o Renzo pronto alguém vai te ajudar para resolver o problema é isso é isso entendeu então fica dado o recado eu dou as cacetadas quando eu não sei responder eu pergunto para o Davenin entendeu esse é o esquema a gente vai escalando a gente vai escalando quando chega no Davenin é porque estamos chegando no desespero se o Davenin não souber fodeu o Davenin eu lembro daquele meme da criança de 3 anos de idade que está tirando a roda no caminhão com um macaco ele tem já 48 anos de experiência porque o programa é de criança entendeu é isso aí pessoal missão cumprida que nem o Renzo fala missão dada missão cumprida com certeza Região agradecer aí de novo agradecer a todo mundo que olhou aqui a live espero que Lidiane que estava com um problema espero que tenha te dado várias ideias gostei do Região ir lá desde o histórico eu gosto dessas histórias mostrando ali tudo que ele fez todo qual então veja ele começou com a primeira opção colocou para rodar entregou e depois teve a paciência o interesse de ter excelência de falar não estou contente com essa solução vou me aprofundar um pouco mais porque eu tenho certeza que isso aí acabou sendo útil em alguns outros momentos quando você teve que injetar mais dado no banco conhecer um pouquinho mais do teu ferramental para conseguir resolver cada vez problemas mais complexos problemas maiores que tem o potencial de te gerar um valor cada vez maior então brigadão aí Região pela live quando quiser fazer outra é só avisar aí trazer o tema as portas estão abertas aí e esqueceu você fez o jabazinho do teu canal no YouTube é a mesma coisa RG mesma coisinha? não eu não falei é Reg do Python então o Região tem um canal também se estiverem curiosidade o Região tem lá várias coisas eu me lembro eu me lembro muito da tua série que você estava postando sobre Django recebi aqui as notificações então o Região tem um canal aí também quem quiser seguir fica à vontade também tanto que o pessoal pergunta por que que é Reg do Python mas é porque um amigo meu me encontrou no elevador do prédio que eu trabalhava e ele falou assim peraí você não é o Reg do Python que participou do grupo ASP dos meetups porque ele não é programador Python ele é de infra então ele olha pra mim como uma pessoa que programa em Python você não é o Reg do Python? aí eu gostei do nome e o nome pegou maravilha maravilha mas é isso aí então galera eu agradeço a todo mundo também pela força mais uma vez pelo apoio aos sobreviventes que ficaram até o final porque pra mim três horas de live foi pouco quando eu planejei mas eu falei não eu quero passar tudo que é pra depois quando a galera ler o ídome do projeto ter dúvida etc e mais uma vez agradecer ao Renzo pelo convite que eu já deveria ter vindo faz tempo mas enfim a vida acontece o importante é que veio antes tarde do que nunca antes tarde do que nunca então é isso galera abração abração aí região boa noite ou se você estiver ouvindo a gravação aqui até agora parabéns por ter ficado nessa gravação até agora espero que tenha aprendido bastante boa noite boa tarde ou bom dia dependendo do horário que você viu aí a gravação olá 2 3 4 0 1 5